ordinária da 19ª legislatura. A presidência da Comissão de Direitos Humanos, da primeira sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura. Solicito aos deputados que registrem presença. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. A finalidade da reunião. Esta reunião se destina a debater os impactos ambientais, sociais e econômicos decorrentes das atividades minerárias no entorno do Parque Estadual da Serra do Brigadeiro, situado na zona da Mata Mineira, e as reiteradas violações de direitos humanos dos atingidos pela mineração nos municípios da região e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Suspendo por alguns minutos para resolver questões técnicas aqui. E a audiência pública, sempre os convidados falam, e logo em seguida abre-se a fila do povo, a participação daqueles que aqui vieram. De qualquer forma, boa tarde, é muito importante vocês estarem aqui. A deputada Beatriz, que é autora do requerimento, depois vai tecer as considerações. E a gente gostaria de convidar o advogado e membro do núcleo de assessoria as comunidades assistidas por barragem. Na CAB, o Leonardo Pereira Rezende. Doutor Leonardo Pereira Rezende, do núcleo de assessoria. Claudiane Maria de Jesus Oliveira, moradora de Belisário. Que bonito. Jean Carlos Martins Silva, integrante do movimento pela soberania popular na mineração, MAM. O Frei Gilberto Teixeira, paróquio da paróquia Santa Antônia em Belisário. O Lucas Magno, professor do Instituto Federal de Educação e Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais, Campus Muriaé, IF Sudeste. Gil Silene Maria Mendes, que é coordenadora estadual da CPT, Comissão Pastoral da Terra. Adriana Aparecida de Moraes Ribeiro, conselheira da Cooperativa de Produtores da Agricultura Familiar Solidária. José Maria Cardoso, morador de Rosário da Limeira. Isaías Clóvis de Freitas, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Miradouro. O vereador lá de Muriaé, Jair Abreu. Tem o prefeito de... Mirai. Mirai. Está presente? Convidado. Vamos lá. O prefeito de São Sebastião. O vereador de São Geraldo, Marquinhos. Marcão. Marcão. Como vai, prefeito? Só metido. Oi? Eu agradeço a todos. É para vir para cá? Padre João do Divino? O Padre João de Divino? Pode vir para cá. De modo muito especial, também agradeço a presença do deputado André Quintão, do deputado Betão, que também faz parte da Comissão de Direitos Humanos. Eu passo a palavra, a autora do requerimento dessa audiência, a deputada Beatriz Serqueira, para tecer suas considerações iniciais. Presidenta, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde a todos que acompanham a nossa mesa, boa tarde, deputado Betão, deputado André Quintão, boa tarde a todos que encheram esse auditório na luta justa do que nós debateremos aqui. Me permita, presidenta, ao fazer uso das minhas considerações iniciais, como autora do requerimento que deu origem a essa audiência, nós começarmos de uma forma que, nas pastorais sociais e no nosso movimento, nós chamaríamos de mística. Então, eu queria, para iniciar a minha fala, começar com uma mística e, na sequência, eu dou continuidade à minha intervenção. Boa tarde, gente. Vamos ficar de pé para a gente cantar o nosso hino. O grupo Votorantim agora quer vir para cá Saquear nossos minérios com a tal de CBA Vamos para a luta, meu povo, nós não podemos deixar Destruir a nossa terra, nossa paz, nosso lugar Eles vêm nos enganando, nos comprando com dinheiro Dinheiro que um dia acaba e só sobra desespero Vamos dar o nosso grito Vamos dar o nosso grito, alerta nosso prefeito Diga não a CBA, Votorantim e seus parceiros Turismo em nossas terras é uma forte opção Pra gente ganhar dinheiro mostrando a região Os picos e cachoeiras muitos querem conhecer Turista tem que ter guia, é emprego pra você Convocamos o prefeito e a todos vereadores Pra escutar nossa proposta, atender nossos clamores Escute a comunidade e atende a população Pois daqui a algum tempo vai ter outra eleição Nós temos os movimentos que vieram pra somar Temos a agricultura para nos alimentar A força do povo unido nós precisamos mostrar E dizer que em nossas terras ninguém vai vir minerar Nós sabemos quando a lua favorece a plantar Tiramos da nossa terra tudo que ela nos dá Mas temos que dar um tempo para a terra descansar Pois a nossa maior força é a agricultura familiar Mineração! Aqui não! Mineração! Aqui não! Bem, nada mais adequado de começar uma fala Com esse posicionamento através da música Presidenta Leninha, agradecer a construção Dessa audiência pública nessa data Eu estive no Encontro das Águas, em Belisário Passei uma manhã com muitos dos que estão aqui na mesa E muitos dos que estão aqui participando da discussão Falei um pouco e ouvi outro tanto E foi na escuta que eu percebi Que aquela discussão feita da importância da região E de tudo que nós podemos perder com a atuação Assassina, predatória e destruidora da mineração Durante o almoço, lá mesmo, no encontro Eu conversava com o vereador Jair Sim, Jair, vamos levar essa discussão para a Assembleia Vamos... É fundamental, essa luta não pode ser uma luta da região É uma luta de todo mundo E a Assembleia precisa fazer parte dessa luta Nós trouxemos o requerimento aqui para a Comissão de Direitos Humanos Que prontamente a abraçou E nós estamos aqui na Comissão de Direitos Humanos Porque onde tem mineração, tem violação de direitos Onde tem mineração, tem sonegação de informações Onde tem mineração, tem o controle da comunidade E, no final, eles fazem o que nós tivemos que apurar Através da CPI, cujo relator e é o coordenador do grupo de trabalho Está aqui deputado André Quitão E eu também fiz parte No final, nos resta apurar o crime que eles cometem com o assassinato No caso do rompimento da barragem em Brumadinho De quase 300 pessoas E, se eu não me engano, ainda 19 não foram devolvidas aos seus familiares Para serem enterradas A gente consegue pensar isso? Uma mineradora que vem para a nossa região Explora a nossa terra Nos tira a água Mata o nosso povo E, dez meses depois Não entrega os corpos dos nossos familiares Que elas mataram Que ela matou, no caso É disso que nós estamos falando Quando, no dia 25 de janeiro, nós vamos Vamos rememorar mais um momento do crime da Vale em Brumadinho Se nós não conversarmos As nossas comunidades vão se tornando reféns Porque o discurso da mineradora é do emprego É o do desenvolvimento E da falsa ideia de que ela conseguirá propiciar isso As mineradoras mentem Sobre o que elas farão nas nossas terras Elas nos exploram Elas tiram a nossa água Elas destroem o nosso modo de viver Acho que esse é um outro aspecto fundamental A destruição do nosso modo de vida Que é o que a mineradora faz Independente de romper ou não barragem Ela destrói o nosso modo de vida Então, o nosso objetivo aqui hoje É nos somarmos a essa luta contra a mineração na região É nos somarmos à luta de que, sim Outra forma de desenvolvimento é possível Às nossas regiões Sim, é possível a preservação da nossa água Do nosso modo de viver e da nossa agricultura familiar É possível Não é a mineração o nosso único caminho E nos somamos aqui hoje a esse processo de denúncia De tudo que a mineração tenta fazer conosco Então, já quero dizer que contem conosco Todo o debate produzido aqui Será objeto de elaboração de requerimentos De posicionamentos da Comissão de Direitos Humanos Agradeço através de todos os parceiros dos movimentos O MAM que está aqui Que é um movimento parceiro Que a gente já caminha junto há muito tempo Não muito tempo, né? Não parecia que já tem muito tempo Mas eu me permito agradecer através do vereador Jair Que naquele almoço ali sentado No meio do encontro das águas A gente combinou Vamos levar esse debate para cá E cá estamos Fazendo esse debate que é essencial para todos nós Então, aqui nós precisamos explicar Para a população mineira e brasileira Mineração, aqui não Por que que a gente não quer? Por que que outra forma de vida De desenvolvimento São possíveis e são importantes? Então, um bom debate para todos nós Sejamos todos e todas muito bem-vindos A esse espaço de luta, de construção, de convergências Para que a gente saia daqui mais fortalecido Nessa luta de enfrentamento a tudo isso Que a mineração representa nas nossas vidas E que nós não queremos Então, um forte abraço de todo o nosso mandato Permanecendo nessa luta de enfrentamento A esse poder predatório da mineração Por todo o nosso mandato Muito obrigada e vamos aos debates Obrigada, deputada A deputada Beatriz Serqueira Eu gostaria de fazer dois comunicados Eu tenho uma consulta médica Daqui a pouco, eu preciso sair Então, eu vou passar a presidência depois Para a deputada Beatriz Mas eu quero deixar aqui O nosso compromisso da Comissão de Direitos Humanos Os requerimentos e as tomadas de providências Que precisarem ser feitas Nós da Comissão, inclusive o deputado Betão Também faz parte da Comissão de Direitos Humanos O deputado Andréia Com certeza nós estaremos juntos Nas tomadas de providências Requerimento, aquilo que sair De proposições do grupo aqui presente Mas eu não poderia deixar De fazer um registro que é importante para mim Que vem do norte de Minas E que nós também estamos com muita ameaça Da mineração por lá Eu não poderia deixar Porque hoje era a reunião extraordinária Da nossa comissão Nós não fizemos a reunião Para encaixar a audiência pública solicitada por vocês Que para nós é muito importante Então, eu queria saudar cada um e cada uma que veio Os nossos parlamentares da mesa Os nossos convidados A mística que é inspiradora Para a gente seguir animados Com a fé que nós sempre carregamos Com a esperança de que a casa comum É a casa de todos E que nós devemos Não ter na economia mineira A única matriz e a única solução A mineração e o minério Aí eu aproveito essa audiência pública Também para trazer uma denúncia Lá do Vale das Cancelas A comunidade tradicional geraizeira Desde anteontem Está em um conflito intenso Com a empresa mantiqueira de transmissão Ou seja, a empresa de transmissão de energia Entrando no território Sem nenhum protocolo Sem nenhuma negociação Ou acordo com a comunidade E a comunidade está resistindo Está um clima tenso na região Com relação a essa empresa Que vai entrando então Com suas torres e linhas de transmissão Num território Que já é um território pequeno Para aqueles que têm pouca terra E que essas torres Tomam grande parte da terra das pessoas Então, nós chamamos a atenção Do Ministério Público Federal Onde a comunidade já acionou Em Brasília, Belo Horizonte E cada um fica procurando De quem é a competência Enquanto não se define a competência Do Ministério Público A comunidade está fazendo Enfrentamento com a empresa No território lá do Vale das Cancelas Então, nós precisamos também Acionar mais uma vez aqui As forças vivas desse estado Para poder atuar junto com o povo Lá de Vale das Cancelas E, por fim Em qualquer lugar que eu estiver Vou fazer denúncia Da ação mineradora Que quer construir um minério adulto Para uma região que não tem água E quer construir um minério adulto Empurrando água O minério para a Bahia Uma empresa chinesa Que fracionou o projeto de licenciamento Uma parte do licenciamento Ficou a nível federal E outra estadual E, agora, querem Como única possibilidade Do governo Zema De falar que para o Norte de Minas O único investimento que tem É a mineração e o minério adulto Vai se construir a segunda Maior barragem de rejeito do Brasil A primeira maior barragem de rejeito Do mundo Lá no Norte de Minas E nós reafirmamos O que a deputada Beatriz falou Nós temos alternativas econômicas Desde circuitos gastronômicos Turismo de base comunitária São as opções Que essas comunidades têm E são nessas economias Que nós acreditamos, gente As pequenas economias Aquelas que são sustentáveis Que consideram o povo do lugar São os de fora Que querem alterar o nosso território Os de fora Que veem o minério A mineração Como fonte de economia Mas este governo Precisa entender Que há outras formas De desenvolver a região Que não é a mineração E eu sei Que muitos de vocês Que estão aqui As organizações Que eu acompanho vocês A CPT O MAM Todas as organizações A igreja A presença massiva Da igreja aqui Porque nós temos esse movimento Mineração, não E a igreja Não tenha medo De dizer e se posicionar Com relação a esse projeto De desenvolvimento Por isso vocês estão de parabéns Eu li aqui um pouco O histórico A luta de vocês Que é antiga De preservar E nós sabemos Que os verdadeiros guardiões Da biodiversidade Os verdadeiros guardiões Da natureza É o povo mais simples É o povo mais pobre Os ricos querem transformar A nossa riqueza Em dinheiro E riqueza Para eles levarem para fora Nós queremos preservar Queremos manter nossas águas Nossas terras E por isso que nós estamos aqui Vocês não estão sozinhos Então, como presidente Da Comissão de Direitos Humanos Mesmo estando no Norte de Minas Fazendo o mesmo enfrentamento Que vocês A mesma luta Não é Lucimar? Estamos na mesma luta, gente E por isso, não é Frey Gilvando? É que a gente está aqui Ocupando a Assembleia Buscando os mecanismos De luta Resistência Resiliência E fé Não nos falta E coragem Para a gente caminhar juntos Um grande abraço Obrigada E a gente segue junto Nessa luta Eu passo para as considerações iniciais O deputado Betão Que é também da Comissão de Direitos Humanos Pessoal, boa tarde para todas e todos Cumprimentar todos os membros da mesa aqui É uma mesa grande Não vou citar todos os nomes Mas vou acompanhar com muita atenção Essa audiência pública Primeiro porque eu sou lá da Zona da Mata Sou de Juiz de Fora Conheço ali a região Conheço um pouco da Serra do Brigadeiro Sou frequentador de parques estaduais Parques nacionais Já convivi com uma situação dessa Enquanto vereador Em Juiz de Fora Em que uma mineradora de quartosito Queria se instalar no distrito de Humaitá Lá em Juiz de Fora E faziam aquelas audiências Para estar levando para a população As audiências públicas Para poder aprovar Essa mineração lá E quando nós chegamos nessa audiência Como a Beatriz disse aqui agora há pouco Eles têm a mania de enganar as pessoas Para poder dizer que vai gerar emprego E dentre as coisas que foram levantadas Eles acordaram com aquela audiência pública Que eles levariam a água potável tratada Lá é Sesama, não é Copasa? Lá de Juiz de Fora Até no distrito de Humaitá Que fica a bastante quilômetro de distância Do centro lá da região Da estação de tratamento de água E colocaram no final uma frase, Leninha Desde que haja disponibilidade financeira da empresa É aquela É para enganar realmente as pessoas Nós alertamos sobre o que estava sendo colocado ali Porque seria uma obra de milhões de reais Nem a própria A Sesama consegue fazer Nem a Prefeitura de Juiz de Fora faz E era uma empresa pequena E a população estava entrando nessa discussão Então nós conseguimos reverter Esse processo que estava acontecendo lá E na verdade é isso que acontece pelo Estado todo Eu vou muito a Carrancas Que fica nas vertentes Que tem o mesmo dilema A questão do turismo Ou da mineração Felizmente lá a população também conseguiu Rechaçar o processo de mineração A região de Pedra de São Tomé As Pedras de São Tomé A região de Pedra de São Tomé das Letras também Então nós estamos com vocês nessa luta Vamos acompanhar Estamos ali perto E sempre que precisar Nosso mandato vai estar à disposição de vocês Para a gente poder estar lá ajudando Ok, pessoal? Obrigado Obrigada, deputado Betão Vamos ouvir o deputado André Nosso líder do Bloco Democracia e Luta Para as suas considerações iniciais Bem, gente, boa tarde a todas Boa tarde a todos Cumprimentar a deputada Lenin Que preside aqui a Comissão de Direitos Humanos Cumprimentar todas as convidadas São tantos amigos e amigas Companheiras e companheiros de luta Aqui e aqui na mesa Que eu vou deixar de mencionar todos Para a gente também agilizar Parabenizar a deputada Beatriz Serqueira Pela audiência O deputado Betão Estamos aqui nessa comissão Para acompanhar, para ouvi-los É uma luta muito justa E que tem a ver Talvez com a questão mais importante Em debate no Estado hoje Que é um novo modelo de desenvolvimento sustentável Minas Gerais É um Estado absolutamente refém E é refém Seja da economia Seja da questão política Seja da questão cultural Que foi construída ao longo De séculos e décadas Da atividade minerária De commodities Que infelizmente Deixam um passivo ambiental Não incluem socialmente as pessoas E que ultimamente tem revelado Tragédias criminosas Que tem matado pessoas E destruído o meio ambiente Nós acompanhamos lá na região Há anos Esse debate Nós sabemos o impacto Que a mineração pode ter Seja no prejuízo Da vocação de fato da região Que é a agricultura familiar Que pode ter o ecoturismo potencializado E que infelizmente Deixa também Um passivo ambiental muito grande E é um jogo de pressão Nós conhecemos Pressão sobre Entre aspas Representantes políticos Muitas vezes Caem no conto do vigário Caem no canto da sereia Flexibilizam posições Às vezes Para migalhas Para os municípios Municípios depois Que são arrasados Inclusive Como já aconteceu lá Com o rompimento de barragem Eu me lembro uma vez De uma audiência lá Que um prefeito Estou vendo o senhor Adair Acho que ele acompanhou Nós fizemos uma audiência E o prefeito Na época chegou assim Frei Gilberto E falou Vocês estão afastando O desenvolvimento Essa empresa Fez uma ponte Aqui na minha cidade Quis o destino Que alguns dias depois Uma barragem se rompesse Levou essa ponte Um monte de ponte E muita coisa a mais No município Nós não devemos trocar A dignidade humana A agricultura familiar A questão ambiental Por migalha De quem tem um lucro exorbitante Em nosso estado E em nosso país Por isso estamos aqui Para fortalecer A discussão social Da agricultura familiar Da proteção Da nossa área ambiental A zona De amortecimento Do Parque Estadual Serra do Brigadeiro É ameaçada Também Pela prospecção Pela pressão Da CBA E pelas mineradoras E como disse aqui A deputada Beatriz Serqueira Nós temos que ter firmeza Como tivemos Beatriz Na CPI Que revelou Que em Brumadinho Não foi acidente Foi crime A Vale sabia Que a barragem Era instável Submeteu centenas De trabalhadores A ficarem Num refeitório Abaixo da barragem Com uma zona de fuga Que eles levariam De 5 a 8 minutos E com um estudo Que mostrava Que a lama Chegaria em menos De 60 segundos E chegou em 34 segundos E foi por isso Que 270 pessoas morreram Então, estou aqui Parabenizando a todos vocês Lá mesmo na região Na época Ainda conosco No gabinete Agora na CPT A Gil Silene O Giovanni Companheiros e companheiras As caminhadas Do Frei Gilberto As boas conversas E cobranças também Do Padre João De todos vocês Estamos juntos Para lutar E não é só Para fazer uma audiência pública Para fazer Beatriz Leninha Para garantir que a população Que veio Que vocês que vieram Possa também falar E aí a gente tem que fazer Uma combinação O pessoal orientou Algumas falas Que são mais técnicas Como o primeiro Que é o professor Lucas Magno De 10 minutos E aí os demais A gente vai negociando O tempo Tentando reduzir As falas Para garantir Antes a gente Antes a gente vai registrar A presença do vereador De Rosário Da Limeira Zé do Lula Zé do Lula Está aí? Zé do Lula O Leleco Pimentel Também está presente Aqui nessa audiência E eu tinha cometido Um pequeno erro regimental Porque como o Betão É membro da nossa comissão E na minha ausência Regimentalmente O Betão que deve presidir Mas para a Beatriz Também não tem nenhum problema Ele também está na comissão De educação com ela Nós estamos tudo junto Então a gente vai ouvir O professor Lucas Magno E ele tem 10 minutos O cronômetro não está funcionando A gente vai cronometrando o tempo aqui Avisando para o professor Está bom? E eu já passo a presidência Também para o Betão presidir E a gente segue juntos E juntas O Lucas saiu? O Lucas saiu? O Lucas saiu Quem é o segundo? Isso Ele está dando uma entrevista Gilcilene Maria Mendes Da Coordenação Estadual da CPT Quanto tempo é? Cinco minutos Cinco minutos para você Ela está aí? Uma boa tarde a todas e todos Primeiramente Cumprimentar os nossos conterrâneos Da Serra do Brigadeiro E os demais municípios Que estão nos apoiando Nessa luta de fortalecimento E resistência à mineração Que avança na Serra do Brigadeiro Sou da Comissão Pastoral da Terra A comissão vem acompanhando Desde 2003 Essa luta Quando a gente descobriu Que os empreendimentos minerários Havia licenciamento Para poder minerar Na nossa região A partir daí A gente formou Uma comissão regional Que é composta Por várias organizações E entidades Do entorno da Serra do Brigadeiro Que vem enfrentando Esses desafios No dia a dia Lá a gente Passou por vários momentos Momentos de luta Que a gente não era Não tinha visibilidade Mas a partir de um outro momento A gente tornou Essa questão da mineração Na nossa região Um pouco mais visível E se tornou mais visível Inclusive com a ameaça Do Frei Gilberto Que foi abordado Falando que ele era Para calar a boca E parar de falar de mineração Então a partir desse momento A gente conseguiu fortalecer Ainda mais a nossa luta E unindo as forças Para que a gente possa estar resistindo E aí defendendo a vida O meio ambiente Que é a nossa Serra do Brigadeiro É a serra que é responsável Por grande parte Da produção de água De rios importantes Como Paraíba do Sul E o Rio Doce E também No entorno da Serra do Brigadeiro Nós temos uma característica importante Que é a agricultura familiar O jeito O modo De viver daquele povo A cultura daquele povo E a gente sabe Que quando a mineração chega Não respeita a vida Não respeita a cultura Não respeita o modo de vida do povo Tudo isso muda completamente A gente não está tirando isso De trás da orelha Mas a gente sabe Que em municípios Onde aconteceu isso Inclusive Brumadinho Mariana A gente conhece Pessoas Que falam Dão depoimentos Que aquela realidade Daqueles municípios Mudam completamente E nós não queremos isso Para os nossos municípios Para as nossas regiões Por isso que nós estamos aqui Buscando maior força União Porque o que acontece num lugar Ele compromete a outra região Como o Papa Francisco diz Tudo está interligado O que aconteceu em Brumadinho Isso respinga Lá em nossas regiões Eu falo Que a lama chega Em cada um de nós De uma forma Ou de outra Então nós precisamos resistir Enquanto é tempo E aí propor Um desenvolvimento sustentável Que é a agricultura familiar Que já existe na nossa região Foi criado O polo agroecológico Da Zona da Mata Então são formas De sobrevivência De vida para o nosso povo De vida saudável E não que vem trazer mortes Como nós vemos Nós passamos ali na região De São Sebastião Da Vajalegre Na estrada Nós ficamos tristes de ver Lavouras sendo amputadas Nós falamos que a mineração Ela amputa Ela amputa pessoas Amputa lavouras Amputa as águas É isso que ela faz Onde acontece a mineração Então agradeço a todo mundo Que está aqui hoje Nessa luta E continuemos firmes Continuamos firmes Obrigado, Gisilene Nós vamos passar a palavra agora Para o professor Lucas Magno Isso Aí Foi acordado aqui Lucas Até dez minutos O aviso faltando três Um Ok? Bom O pessoal me conhece aqui Boa tarde Eu sou Sou Lucas Sou professor do Instituto Federal Atualmente estou em Juiz de Fora Na pró-retoria de extensão E a gente tem trabalhado Junto com a Comissão de Luta e Enfrentamento da Mineração Desde 2015 E junto com a UFV Também a gente tem feito vários estudos De mapeamento geológico, cartográfico E para entender um pouco essa questão da bauxita da mineração na região Então eu vou apresentar um pouco isso aqui Para a gente discutir Para a gente embasar as discussões A gente tem trabalhado uma questão muito importante Que é um pouco o que a Gisilene falou Que a mineração na região é uma amputação ecológica Por que? A bauxita na paisagem A bauxita onde ela está Ela é muito importante Porque ela garante a infiltração de água no solo Ela funciona como uma esponja O que eu estou querendo dizer? Que a bauxita ela faz com que o solo O latossolo da região Seja bastante poroso E não é a toa que é por isso Que a região de Belisario De Limeira De Miradouro São consideradas verdadeiras caixas d'águas Porque a bauxita na paisagem Garante a infiltração e a formação do lençol freático Então a formação da bauxita está intimamente ligada Com a formação do lençol freático na região Que por si vai abastecer a agricultura Vai abastecer o próprio município com água Então a gente tem batido nessa tecla Que se retirar a bauxita do solo Por mais que a mineradora fale que recupere Ela não consegue voltar com a bauxita para lá E possibilitar esse processo geoquímico, geológico Enfim, da formação do lençol freático Então esse é um ponto que a gente tem tocado muito Só para vocês terem uma ideia Aqui são as áreas em São Sebastião da Mar de Alegre Que já tem mineração Ela é um pouco diferente da mineração de ferro E aí você vai ver que essas áreas Pô, mas são muito pequenas as áreas De fato, são várias jazidas espalhadas Ao longo de 150 km de comprimento E 30 km de largura Então não estou falando de um ponto ali Ou outro ponto ali Eu estou falando desse mapa Esse mapa foi a gente que fez E todas as áreas em vermelho São áreas de concessão de bauxita A Companhia Brasileira de Ilumínio É que tem a maior parte dessas concessões Então estou falando daqueles buracos Em 150 km de comprimento Desde lá de baixo São Sebastião da Vargem Alegre Até lá em cima em Divino E estou falando de 30 km de largura Então estou falando de uma região Que vai ficar igual um queijo suíço Cheio de buracos Então são vários buracos Se eu pegar Limeira, por exemplo Limeira, o território todo Do município de Rosário da Limeira É a concessão minerária E eu estou falando de um território Que 60% da população mora na zona rural Eu estou falando de um território Que depende muito da agricultura E para minerar Você tem que tirar aquele agricultor de lá Então é isso que eu queria destacar Fora a barragem de rejeito Então a gente tem uma barragem de rejeito Em Pirapanema Ali na região de Pirapanema Que quem vai de Muriá é a barragem E sabe que você sobe 600 metros de altitude para mais Então você vai subindo muito E essa barragem é a barragem de contenção de rejeitos Da CBA na região Ela já disse que não tem plano de fazer nova barragem O que você supõe com isso? Numa área desse tamanho Se ela não tem plano de fazer nova barragem Ela vai fazer o que com essa barragem? Vai altear Então ela vai altear a barragem Várias e várias vezes Porque ela fala que está abaixo da capacidade de hoje Essa barragem Por mais que seja uma barragem ajusante O fato é que em 2007 Já teve uma barragem ajusante em Mirai Que se rompeu Então independente se é ajusante ou amontante Está muito nesse debate hoje A barragem é amontante, ajusante Independente Barragem Rompe Independente se é ajusante ou amontante E isso tem exemplos no mundo inteiro Nem vou entrar nesses exemplos Porque enfim Já está mais do que discutido isso E a CPI também teve os dados dela Sobre Brumadinho especificamente E aqui o rompimento dessa barragem Algumas imagens dessa barragem Que se rompeu em 2007 na região Ali em Mirai e o rio Muriaé Que corta a cidade Chegou lá em Campos dos Goitacazes Afetando o abastecimento de água Lá no Rio de Janeiro No estado do Rio de Janeiro Está certo? E isso aí é a formação da bauxita O que eu falei A bauxita que essas várias pedras Possibilita então A infiltração de água E a formação dos lençóis freáticos Na região Muito importante Para a agricultura familiar E aqui alguns dados socioeconômicos Então você pega Mirador Destaquei e Rosário da Limeira População urbana de Rosário da Limeira 44% da população Rural, 55% Miradoro, meio a meio 54% e 45% E quando você pega o PIB desses municípios Você vai ver que a grande parte está na agropecuária Ah Lucas, mas o setor de serviços ali também está muito alto Então a maior parte depende do setor de serviço Vocês que estão aqui são agricultores O setor de serviços depende fundamentalmente da renda rural O setor de serviços na cidade Comércio, lojas Desde salão de cabeleireiro Dependem da renda da população rural Principalmente na época da apanha do café Então eu analisar friamente esses dados Eu caio num erro Eu tenho que analisar esses dados A partir dessa perspectiva De onde está a maior parte da população Que está na zona rural E na zona rural Justamente alvo das concessões minerárias Da Companhia Brasileira de Alumínio Então a gente tem que analisar esses dados friamente Nesse sentido De indicar que Se minerar nas áreas rurais Essa população vai para a área urbana São municípios que não têm indústrias São municípios que dependem da agricultura E do setor de serviços Se a população for na área urbana Ela vai trabalhar com o quê? Provavelmente vai para Muriaé Que vai sair emprego E Muriaé não consegue dar emprego para todo mundo Com a indenização que ela vai ganhar Ela não vai conseguir comprar uma casa em Muriaé Para se instalar Então esses dados são importantes Nesse sentido Para a gente debater a importância da agricultura familiar E aqui foi um mapa que a gente fez de Belisário Quando a empresa chega Ela mostra os mapas da concessão minerária Então o que está enlaranjado ali Eu não sei se aqui não dá para mostrar Mas o que está enlaranjado São as jazidas de Bauchita Então o que interessa a mineradora São as jazidas enlaranjado ali E aí tem outras coisas Desmatamento A gente teve ameaça de morte Ao Alfredo Beto A gente mapeou também Esse mapa Que a gente chama de mapa de denúncia E depois a gente ficou se perguntando Mas a mineração Não mostra o que a gente tem Não mostra os nossos potenciais Não mostra os nossos anúncios E a gente fez outro mapa Da mesma área Da mesma imagem de satélite Com o que tem em Belisário Então a gente conseguiu mapear O Guilherme está aqui Mais de duas mil nascentes A gente mapeou Muita agricultura Muita agroecologia Muita cachoeira As festas religiosas Então quando eu falo Extração de Bauchita Não estou tirando só a jazida de lá Estou tirando toda essa cultura Do território Que está intimamente ligada A agricultura familiar E quando eu falo A gente fez esse mapa Esse mapa foi feito A muitas mãos Foram várias reuniões Várias pessoas Que estão aqui Participaram da construção De mapa Desse mapa Foi um trabalho de cartografia social De um ano Que a gente foi apresentar Na comunidade E foi validado Pela comunidade Inclusive ajudou No debate Para transformar Essa área Em patrimônio hídrico Do município de Muriaé Então lá é Um monumento natural Ela é uma unidade de conservação É patrimônio hídrico Do município E ela é alvo Da mineração Eu tenho vários outros dados Para passar aqui Mas o que eu queria destacar É que A Serra do Brigadeiro É o último Remanescente Contínuo de Mata Atlântica Do estado Da Zona da Mata É um dos maiores do estado É o último da Zona da Mata Ela abriga espécies endêmicas Que só ocorrem lá Inclusive há pouco tempo A UFV descobriu um sapo Que só tem lá Na região Ela é muito importante Porque ela garante A segurança hídrica Da região Por mais que Muriaé abastece Sua cidade Pelo Rio Glória A água do Rio Glória Vem da Serra do Brigadeiro Assim como a água Que abastece Miradouro E a água que abastece Todos os municípios Da vertente leste Da Serra do Brigadeiro O turismo É o grande potencial De desenvolvimento Na região A gente tem discutido A importância Da Serra do Brigadeiro Do Parque Como a primeira unidade De conservação Construída de forma participativa Do estado de Minas Gerais Então teve intensa participação Dos sindicatos Das comunidades eclesiais De base Das instituições De ensino, pesquisa e extensão Da região Enfim É a primeira construída De forma participativa Ela é a grande caixa d'água Da Zona da Mata Ela que garante A segurança hídrica Da região É o local de pesquisa E extensão Tanto da UFV Como da gente Do IF Sudeste MG Abriga o patrimônio hídrico De Belizar E outras APAS Áreas de preservação Ambiental ao entorno E O que eu acho mais importante Garante a segurança alimentar Da nossa região São milhares De agricultores familiares Residindo no entorno Da Serra do Brigadeiro Milhares Que podem ser Desterritorializados Por conta da entrada Da mineração E são esses milhares De agricultores Que garante a diversificação E a segurança alimentar Da nossa região Que é uma referência Hoje em Minas Gerais Tanto é uma referência Que foi considerado Polo agroecológico De Minas Gerais Na Zona da Mata Está certo? Então são essas pautas Que a gente tem discutido E que a gente tem pautado Com a população também Está certo? Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Professor Lucas Magno Geógrafo Nós vamos passar a palavra agora Para o Isaías Clóvis de Freitas Que é o presidente Sindicato dos Trabalhadores Rurais De Miradouro Mas eu queria registrar a presença Primeiro da Lucimar Coordenadora do FETRAF Da FETRAF Da FETRAF Está ali a companheira Obrigado pela presença Então, Isaías Quem que é o Isaías? Está aqui Até cinco minutos Está Isaías Aviso faltando dois e um Isso Boa tarde a todos Boa tarde à mesa E primeiramente Agradecer aqui A nossa deputada Mulher Parabéns para ela Como mulher Puxar esse debate É o fervor Que nós precisamos A esse calor Das mulheres Aí na política Buscar um trabalho sério Não é que os homens Não falam trabalho sério Mas que as mulheres Precisam avançar nisso aí Parabéns E as nossas mulheres Admiradoras Mulheres que vêm acompanhando Parabéns para elas E os homens também Que tiveram essa força aí Está presente Quando a Juscelino Colocou aqui Desde 2013 Que a gente descobriu Três Quem descobriu Que existia Na nossa região Essa pesquisa E esse desenvolvimento Para buscar Nos nossos municípios Trazer Dizer para os produtores Que era desenvolvimento Para os agricultores E para nossos municípios E a gente No município de Miradouro Principalmente No município de Miradouro Movimento Sindical A gente logo Despertou Um trabalho diferencial Foi o momento Que o próprio Sindicato Trabalhadoras Rurais Sentamos E decidimos A preparar Um trabalho Dentro do município Desenvolver Com os produtores Através do técnico Que a produção No Miradouro Era café e leite Algumas coisas diferentes E aí a gente descobriu Que a gente podia ter Outro potencial De produção Dentro do município Foi o que a gente fez E ajudou muito A gente segurar Os produtores As produtoras Os jovens Na roça Por que? A gente descobriu Que dentro da nossa região Os governantes Que estavam no poder Colocavam Que não tinha como Sobrevivência De tanta gente Para sustentar A agricultura familiar E nós descobrimos O contrário Que a nossa região Da zona da mata Temos condições De produzir Todos os cultivos Basta nós ter Garantia E política Pública Que aconteça A produção Foi isso Que a gente percebeu E foi o trabalho Que a gente foi feito E por isso Que nós E Miradouro E região Principalmente Miradouro A gente destaca muito Porque lá Nós temos Uma luta ferrenga E nós Não arredamos O pé Nem para as pessoas Uma ONG Um dia que apareceu lá Para discutir O turismo E atrás Dessa ONG Ela estava trazendo Não era o turismo Era a CBA Que estava financiando Essa ONG E a gente Junto com o município Com a comunidade Montialverna Quem está presente Que levanta a mão Espantou Esse grupo de lá Rapidamente Com duas reuniões E saiu no galope de lá Então por isso Que nós Colocamos Nosso movimento Não arredamos o pé Porque A nossa agricultura familiar Os pequenos produtores São a empresa Que nós temos Nós consideramos Que o produtor Tem uma empresa Na mão dele É por isso que nós Lutamos E defendemos Eu coloquei ali Na entrevista Que é a vez de um raio De três quilômetros Quatro quilômetros Nosso município Lá nós Temos hoje Uma quantidade De famílias Que vivem 40, 50 famílias Por comunidade E nós não deixamos isso Acontecer Porque se entrar Mineração Vai mudar gente De lá E lá é a convivência Que foi colocado ali Lá é resistência Da família Lá é que a família Sustenta Os jovens Às vezes na escola Estudando E também a cidade A cidade é mantida Pela agricultura familiar É por isso que nós Colocamos esse trabalho E não abrimos mão Nós somos Agricultor familiar E não entregamos Para a CBA Muito obrigado, Zais Nós vamos Passar a palavra agora Para o Frei Gilberto Teixeira Também Cinco minutos Boa tarde Boa tarde a todos Primeiramente quero agradecer Nessa oportunidade Já é a terceira audiência pública Que eu participo Promovida pela Comissão de Direitos Humanos Assembleia Nesses últimos dois anos Graças a Deus A gente tem encontrado aqui Nessa casa De fato Um apoio Para a nossa luta A última vez Que eu estive aqui Nessa Foi nesse plenário mesmo Foi para discutirmos Não só a Serra do Brigadeiro Mas toda a questão de Minas Gerais O número de pessoas Que são ameaçadas Pelo contexto de mineração Número de pessoas Que têm as suas vidas invadidas Por causa dessa luta Em defesa da vida Então eu venho aqui também Como uma pessoa Que foi incluída No programa de proteção Dos defensores de direitos humanos Do Estado Que há dois anos e meio atrás Eu recebi uma ameaça A mão armada E esse homem Que invadiu a casa paroquial Ele Me dizia assim O senhor não precisa assustar Me mostrando uma arma Não precisa assustar Um pouquinho Não precisa assustar Que hoje é apenas um aviso Nós não queremos que o senhor Fale mais em mineração Foi esse o recado categórico dele E então A partir daquele dia Foi no dia 19 de fevereiro de 2017 O nosso movimento Cresceu muito mais Porque nós entendemos Que a ameaça A uma liderança Não é ameaça A uma pessoa É uma ameaça Para um movimento E nós sentimos Que a ameaça Não foi ao Frei Gilberto Mas foi todo um movimento Daquela região Que procura defender A Serra do Brigadeiro Que procura defender a vida E então Isso nos preocupa muito Porque a estratégia Desses empreendedores É essa É de tentar Cooptar As lideranças Desde as lideranças políticas As lideranças comunitárias Religiosas Procuram cooptar Principalmente Oferecendo dinheiro E quando eles veem Que isso não funciona Partem então Para as ameaças E depois Se a ameaça não funciona Procuram então Denegrir E tirar a credibilidade Das pessoas Então é isso Que nos preocupa Porque isso pode De fato Levar muita gente Ao medo Muita gente A recuar Mas o que aconteceu Com a gente Na nossa região Foi exatamente o contrário Aquela marca Lá do dia 19 de fevereiro de 2017 Foi um impulso Para a nossa luta Na região Logo naquela semana Quando o nosso bispo Diocesano Fez uma carta De repúdio A aquela ameaça Mais de 70 organizações Fizeram um manifesto conjunto Foi de uma beleza imensa Mais de 70 organizações Do estado E de vários outros estados Se manifestaram O que impulsionou A nossa luta E fez com que a gente Pudesse vir aqui Numa plena quarta-feira Tarde com mais de 100 pessoas Mais de 100 trabalhadores Que deixaram hoje O seu serviço Estão perdendo O seu dia de serviço Para poder estar aqui Trabalhando Perdendo o dia de serviço Lá Mas ganhando Muito mais Nesse sentido Não é uma perda É um ganho Por quê? Porque nós temos consciência Que embora hoje Não estão lá Onde deveriam estar No trabalho Tem que vir aqui Para lutar Para os seus direitos Que deveriam ser direitos Já garantidos Porque a contribuição Que o trabalhador rural Dá para o nosso país É imensa Mas ainda falta Essa grande valorização Então a gente está aqui Hoje Somos mais de 100 pessoas Que viemos lá Para falar Que nós não queremos Mineração naquela região Porque ela de fato Representa vida para nós Vida para as nossas famílias Para as nossas famílias Que dependem da agricultura As nossas famílias Que dependem daquela água E eu venho na qualidade também De franciscano que sou Como franciscano Nós somos herdeiros De uma tradição De uma visão de mundo Que São Francisco deixou para nós Que nós precisamos cuidar da vida Num todo Como o Papa Francisco tem repetido E a Juscelene também falou aqui Tudo está interligado Então se a gente não cuidar Da água Da terra Das plantas Nós não vamos cuidar também da pessoa E os pobres São os primeiros afetados Pelas tragédias ambientais Os pobres são os primeiros afetados Então nós precisamos Cuidar do pobre Da nossa mãe terra Olhar para todos Como irmão Como irmã A gente ter de fato Esse cuidado Nós não somos donos Não somos senhores do mundo Como muitas vezes nós pensamos Nós temos que cuidar Da nossa mãe terra E isso implica Um novo estilo de vida Uma nova forma da gente viver Porque se nós temos tanta mineração É porque também nós consumimos exageradamente Enquanto nós não mudarmos O nosso estilo de vida Continua então Essa depredação Continua essa exploração Da nossa mãe terra Então nós também precisamos mudar Nosso estilo Consumir menos E descobrir que podemos viver com bem menos Mas a nossa luta que hoje é essa Nós queremos dizer A CBA No caso particular nosso Que nós não queremos A CBA na nossa região Ela já chegou em alguns municípios O prefeito vai falar daqui a pouquinho Sobre isso No município dele Já está lá Mas nós não queremos No nosso território Porque nós queremos vida Nós não queremos destruição Não queremos a ilusão De um dinheiro que chega E que vai rapidinho A mineração Ela tem uma safra só A agricultura é permanente Então é isso que nós queremos Para a nossa região Nós queremos agricultura Queremos turismo Queremos vida Queremos ter a alegria De abrir a nossa janela E ver as nossas montanhas Lá com as suas curvas bonitas Não queremos ver montanhas achatadas Quadradas Pela atividade minerária Nós queremos ver a natureza Como Deus criou Colocou em tanta harmonia para a gente Então a gente vem aqui A gente quer agradecer a todos Que vieram Agradecer essa casa que nos acolhe E que nós possamos Continuar firmes na luta Não tenhamos medo O medo Ele às vezes nos leva A recuar um pouco Mas o medo que Isola O medo que faz a gente Ficar imóvel Esse medo é doentio Esse medo nós não temos Nós estamos juntos E sempre as pessoas falam Mas para isso Eu já fui ameaçado Eu falo Nós fomos ameaçados E se eles quiserem Calar uma voz Que é a minha Vai ser uma voz Porque nós temos milhares Gritando a mesma coisa O que nós gritamos? Mineração Mineração Muito obrigado Obrigado, Freio Gilberto Nós vamos passar a palavra agora Para o José Maria Cardoso Morador de Rosário da Limeira Quem quer? Quem quer? Quem quer? Quem quer? Quem quer? Aô? 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 Até cinco minutos, tá, Zé Maí? Boa tarde a todos Boa tarde a todos Boa tarde, senhor presidente Senhora deputada É... Nós Aqui hoje estamos Buscando Ajuda Ajuda para continuar Na nossa terra Porque Infelizmente A partir do momento Que uma mineradora Se implanta No município Nós que Vivemos da terra Temos que sair Da nossa terra Para morar na cidade E muitas das pessoas Que Vivem da terra Elas Só sabem Trabalhar Na terra Indo para uma cidade Como que essas pessoas Vão trabalhar Que tipo de emprego Que elas vão arrumar Já sabendo que Nas grandes cidades Até nas Pequenas cidades Mas nas grandes cidades Que muitas vezes É a ilusão do jovem Vou para uma grande cidade Que lá eu vou conseguir um emprego Nós sabemos O quanto está difícil Conseguir trabalho E aí Diante desse Desse cartaz Que nós temos A mineradora Vem dizer Que vai nos dar Mais qualidade de vida Que vai pagar Um dinheiro Pelo nosso terreno E aí Como que nós vamos sobreviver Porque dinheiro acaba Dinheiro Ele é passageiro O que uma mineradora Paga Para Um Um Sitiente Nada Ela paga para o dono Do terreno Mas e aquela pessoa Que necessita Do trabalho Aquela pessoa Que é sitiante Aquela pessoa Que às vezes não tem Para onde correr O que irá acontecer Com essa pessoa Então Esse é o nosso pedido De socorro Não vamos deixar Que A ganância de um Acabe com a vida De muitos E Rosário da Limeira Assim como Belisário É a caixa d'água Dos outros municípios também Assim como Muriaé É porque É o conjunto da obra A Serra do Brigadeiro A nossa cidade Ela recebe Ela é abastecida Na Serra das Aranhas Não é? Mais conhecida A comunidade lá Como Serra das Aranhas E é justamente Onde a mineradora Quer entrar Aí eu pergunto Né? O que que nós vamos beber Depois que eles tirarem Nossa água O que vamos comer Depois que eles tirarem O nosso alimento Onde vamos morar Depois que eles derrubarem As nossas casas E Onde estão Aquelas pessoas Desaparecidas Em Brumadinho Nós não queremos Mais tragédias Nós queremos vida E é pela vida Que nós lutamos Então nós estamos aqui Como comunidade Como pessoas Pessoas Que estão clamando Por ajuda Ajuda De quem Está no poder A quem nós Demos o poder Para nos representar E pedir ajuda Vamos buscar Um outro modelo Mais sustentável Porque Mineração Mineração Aquilo Muito obrigado 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 Zé Maria Nós vamos passar a palavra Agora Para a Adriana Aparecida De Moraes Ribeiro Conselheira da Cooperativa Dos Produtores Da Agricultura Familiar Solidária Até cinco minutos Está Boa tarde Agricultores E agricultoras Familiares Da Serra do Brigadeiro Cumprimento Aqui na pessoa Da companheira Beatriz A mesa Aqui presente Então Eu represento Hoje a Cooperativa De Agricultura Familiar Solidária Copaf Moriaé E também o Ceifar Que é uma organização Que presta assessoria Às nossas organizações Esse lema Mineração Aqui não Por que mineração Na Serra do Brigadeiro Não? Que a gente está falando Reforçando as falas Aqui De uma região rica Rica da flora Da fauna De uma região rica De água De uma agricultura Familiar Não é agricultura Familiar Somente De pequenos Agricultores Familiares Não Uma agricultura Familiar Que ela vem Sustentando E ainda Fazendo a manutenção Das nossas Políticas Públicas De uma agricultura Familiar Que na nossa região Hoje nós temos Associações Cooperativas Sindicatos Grupos de mulheres Que só existem Porque lá na ponta Tem um agricultor Que está produzindo Que está lutando Pelo pão de cada dia E que vem se sentindo Se ameaçado Porque não combina Produção Com minério Não combina Produção A partir do momento Que você Tira O direito Do agricultor De estar ali Na sua produção De estar ganhando Pão de cada dia Nós trazemos aqui O exemplo Em 2007 Nós tivemos A barragem De Miraí Que estourou E a gente Ainda vê Reflexo Desse episódio De pessoas Que não foram Indenizadas Dos rios nossos Principalmente O rio Muriaé Que ainda Se encontra Sujo Que qualquer enchente Ele sobe A sua existência Mineração Aqui não Porque nós somos Um polo Uma região De produção Agroecológica De produção De vida De produção Essa Que vem mantendo As nossas escolas Vem mantendo Os municípios A cidade Sabemos nós Que 70% Da produção Vem da agricultura Familiar E quando a gente Fala Do desafio Da mineração Quem sofre A consequência Não é só O povo do campo Não Se nós Sairmos Do campo Para onde Nós vamos A cidade Vamos suportar E quando a gente Fala da serra Do brigadeiro A gente não fala Só dos nove Municípios Compõe não Uma serra Do brigadeiro Degradada Defasada Ela compete Todo em torno Dos outros municípios E por isso Que a gente Reafirma Que a gente Quer um território Livre de mineração Porque ali Tem vida Ali tem produção E a região Nossa Que até então Era do café Do feijão Do café E do leite E que ainda é Mas hoje Quem conhece É uma diversidade grande De pessoas Que vivem no campo E vivem bem Que vivem no campo E vivem com o seu carrinho Que vivem com a sua internet Que vivem com o seu telefone Que vivem conseguindo sim Manter os seus filhos No estudo E na educação Então é por essas E outras formas Que a gente Reafirma aqui Representando As nossas organizações Que as empresas De mineração Elas não nos respeitam Elas não respeitam O homem do campo Elas não respeitam A nossa agricultura Elas não respeitam A nossa biodiversidade Não é só um lema Mineração aqui não É porque nós estamos Falando que Onde nós estamos É muito mais forte Do que simplesmente O minério Então a gente Eu agradeço aqui A essa Essa comissão A gente precisa Do apoio sim Dos órgãos públicos Dos deputados Que venham somar a nós Porque esses agricultores Que aqui estão Estão sendo ameaçados Diretamente e indireto Nós já tivemos Caso, debutada De agricultores Assinando papéis Como se iam Assinar Para fazer o CAR E que não era E que era Uma assinatura Em prol A favor da mineração Entrar no seu território Nós temos casos aí Da empresa Entrando nas cidades Se não vai com o agricultor Ela vai com a prefeitura Ela está oferecendo Apoio culturais O que adianta Apoiar um evento Cultural Se eu vou acabar Com aquele município Minério E eu não vou poder Ter mais cultura Que apoio é esse Então Finalizo aqui Acho que o meu tempo Já, né Betal E reforço Que estamos juntos A esse território A essa região Reafirmando Mineração aqui não E somam todos A nós Muito obrigada Obrigado Obrigado Adriana Nós vamos passar A palavra agora Para o Leonardo Pereira Que é advogado E membro do Núcleo de Assessoria As Comunidades Atingidas por Barragens Está acordado Pode ser que extrapole Mas eu tento seguir Os cinco minutos Tem uma apresentação Para ser colocada No painel Só queria registrar Antes aqui A apresentação Do vereador Davi De Rosário Da Limeira Quem que é o Davi Está aqui Obrigado Vamos lá Bom Cumprimento A todos da mesa A todos os presentes Dizer que Gostei muito Zé Maria Da apresentação Nós atuamos Na região Lá já Há bastante tempo São 16 anos De atuação E conhecemos Há muito tempo Os impactos Não é Renan Temos atuado Também Como advogado Lutar por um direito É muito difícil Agora Resgatar direitos É ainda mais difícil Então por isso Que nós precisamos Ficar atentos E lutar Pelos nossos Direitos de vocês No início Dos processos De licenciamento ambiental Porque quando Nós vamos lutar Já no final A luta Se torna muito Mais difícil Nós temos atuado Estou aqui com Antônio Maria Do Centro Rosa Fortini Nos direitos Atingidos de Rio Doce Santa Cruz Que foram violados Por aquele desastre Da Samarco Temos aqui Temos aqui o Gilmar De Teixeiras Que já está tendo Direito violado Lá em Teixeiras Na mineração De Teixeiras Atuamos lá Em Conceição Do Mato Dentro Uma população Que vem sofrendo Com a Angola América Já há mais de 10 anos Com o licenciamento Já feito Então seja Um processo De resgate De direitos Vale a pena Vocês de Belisário E de toda a região Que estiver aí Fazer uma visita Os atingidos Lá e ver Como que é triste A violação E também Pretendemos atuar Naquela região De Brumadinho Na região 3 Que embora Já quase Se completa Um ano de desastre Nós não temos Assessorias técnicas Contratadas Para os atingidos Até hoje Nós começamos A atuação Lá em 2003 Criando uma Comissão De atingidos O Zé Marius Que citou Isso aqui Criamos uma comissão Para discutir A mineração Da CBA Da mineração De Rio Pomba Em 2006 Um acidente Reinaldo Em 2007 Outro Outro acidente Que decorreu De uma Atuação De ações Judiciais Coletivas Para a indenização De famílias Afetadas E que Muitas Após 10 anos Conseguiram Receber Essa indenização Ou seja Ver como que O judiciário Não tem a capacidade Para responder Efetivamente A violação De direitos Como o nosso tempo É curto Nós temos que Falar bem rápido Mas em 2006 Nós fizemos Uma ação Para questionar Todos os licenciamentos Ambientais Do entorno Da Serra do Brigadeiro Que foram feitos Sem anuência Do conselho Gestor Do parque Naquele tempo O juiz Deferiu Eliminar Suspendeu Os processos De licenciamento Ficou Bastante tempo Suspensos Os processos De licenciamento Depois De muito Tempo O juiz Extinguiu O feito Com uma Argumentação No nosso Entendimento Equivocada Nós recorremos Para o tribunal Anulamos A sentença No tribunal Esse processo Voltou Para a comarca De Mureaé E lá tramita Até hoje Nós estamos Em 2019 Já se fazem Aí 13 anos Sem perícia Sem audiência E sem sentença Definitiva Vejam como Que resgatar Direitos É muito complicado Nós percebemos Aí Sentimos a falta De uma atuação Mais efetiva Do Ministério Público Nessa discussão Considerando a atuação Em outras comarcas Recentemente Fizemos uma ação Civil Pública Essa em nome Do Centro de Tecnologias Alternativas Da Zona da Mata Que visa anular A licença De operação Deferida É O empreendimento Engloba os municípios De Rosário da Limeira Ervalha São Sebastião Da Varja Alegre Nosso prefeito Está aqui Uma área De 860 Hectares De área A ser explorada Entre os argumentos Da ação São vários Mas o que Nos deixa Impressionados É que foi Feita uma anuência Do prefeito Municipal de Rosário Da Limeira Que em nosso Entendimento Contraria A própria Legislação Municipal Exatamente o Artigo 64 Parágrafo 2º Inciso 3º Onde proíbe Empreendimentos Extrativos Na área De proteção Ambiental Ou seja No nosso Entendimento Ele jamais Poderia ter dado Anuência Ao empreendimento Contrariando A lei Municipal Essa é a área De mineração E a gente percebe Que a direita Ali Há uma intervenção Na APA Serra das Aranhas O que gera No nosso entendimento A nulidade Da licença De operação Isso gerou Tem uma representação Do Ministério Público E não temos notícia Do que foi feito Dessa representação Há uma ausência De análise De impactos Cumulativos Nesse processo De licenciamento Ambiental A gente questiona Isso na ação Civil Pública Descumprimento De condicionantes O tempo não nos deixa Aprofundar Um pouco mais Aqui Isso são condicionantes Que não foram cumpridas E eu cito aqui O parecer Não vai dar para ler Da conselheira do Copan Maria Tereza Corujo Onde ela cita Uma série de deficiências De análise De impacto ambiental Nos recursos hídricos Então quando o professor Lucas Cita aquele tanto De nascentes Em São Sebastião Da Varja Alegre Percebe-se Que nos estudos De impacto ambiental Sobretudo desse Em nosso entendimento Não foi feita Uma análise correta Do estudo De impacto ambiental Nos recursos hídricos Naquela região E aí Entre os pedidos Está lá O pedido de suspensão Do processo de licenciamento E a suspensão Da eficácia Da licença de operação Esse processo Está tramitando Na comarca de Muraé Não há notícias Já há alguns meses E não há notícias De deferimento Ou indeferimento De eliminar Volto a dizer Mostrando para vocês Como que Lutar por um direito Não é tão fácil Perante um poder judiciário A soberbado De processos A conclusão final E aí Como o tempo É bem curto Eu gostaria De solicitar A comissão Para Umas sugestões De encaminhamentos Diante desse contexto Que a gente vem trabalhando Na região Há 16 anos Oficial Oficial do Ministério Público Da comarca de Muraé E a Coordenadoria Regional Das Promotorias de Justiça Da Bacia Do Paraíba do Sul Que fica em Umbar Para saber da atuação Do Ministério Público Em relação Aos licenciamentos Ambientais de mineração No entorno Do Parque Estadual Da Serra dos Brigadeiros Sobretudo Nas ações aqui citadas Porque É preciso Atuar Preventivamente Não queremos Atuação Em desastres Queremos atuação Preventiva Que é onde nós conseguimos Preservar direitos É Nossa mãe Tem É Rapidinho aqui Terminando É Oficial do Ministério Público Para informar O andamento Da representação Que foi feita Que em nosso entendimento A declaração de anuência Viola a legislação municipal É Oficiar a CEMAD Eu cito falta aqui na mesa Da CEMAD Da própria CBA Para que a gente possa Debater essas questões Oficiar a CEMAD O Ministério Público Da Comarca de Muraí E a Coordenadoria Regional Para exigir Imediatamente A análise dos impactos Cumulativos Dos processos De licenciamentos Ambientais Porque eles não fazem Esse estudo De impacto cumulativo Eles vão fazendo De forma picada De forma parcelada E isso Faz com que Não se discuta Todos os impactos Ambientais Elaborar um projeto De lei Uma ideia de um projeto De lei Para tornar Obrigatória a realização Da audiência pública Nos moldes da lei 12.812 de 98 Uma lei estadual De Minas Que torna Para barragens Hidrelétricas Obrigatória a realização De audiência pública Diante dos desastres Dos violações De direitos De mineração Fica a dica Para fazer um projeto Para tornar a audiência Pública obrigatória Para projetos De mineração Lá em Teixeiras mesmo Não teve audiência pública Embora a lei municipal Exige uma audiência pública E aí por fim Deputado Criar um fórum De discussão Técnica e política Dos processos De licenciamento ambiental Da mineração Do entorno Do parque estadual Da Serra do Brigadeiro Porque nós precisamos Fazer uma atuação Firme Política Forte Mas também precisamos Fazer um embate Técnico pesado Porque é só assim Que nós vamos conseguir Evitar que as minerações Avancem no território Do entorno Da Serra do Brigadeiro Muito obrigado Obrigado Leonardo Nós vamos Acompanhar os ofícios Que você está Sugerindo E projetos de lei Nós vamos estar Acolhendo E na próxima reunião Da Comissão de Direitos Humanos Imagino que a gente Já possa estar aprovando A questão dos ofícios O projeto de lei Aí já Um estudo Para ser feito Nós gostaríamos De registrar A presença aqui De Antônio Maria Do Centro Rosa Fortini Atrás Obrigado Pela presença E nós vamos Passar a palavra Agora Para a Claudiane Maria Jesus Oliveira Moradora de Belisário Que é você Acho que é melhor Passar esse aqui Tem um motivo Bem importante Por causa de eu estar aqui Eu estou querendo Manter e preservar O futuro O meu futuro O futuro de Belisário O da minha família E dos meus amigos Mas como preservar o futuro A água é vida A mineração Só traz uma coisa A morte E a mineração A gente acha que Com o dinheiro Ela vai conseguir comprar Os povos de Belisário Não vai Porque um dia O dinheiro acaba A mineração A gente acha que A gente precisa do dinheiro Para poder crescer Belisário Belisário já é riquíssimo Em natureza Já é riquíssimo Em água Foi elevado A patrimônio hídrico Riquíssimo Nos animais E Agricultura familiar É a coisa mais importante Que tem em Belisário Todos os trabalhadores Vivem da agricultura familiar Com a mineração A mineração vai tirar Tudo isso Porque Na estouragem Da barragem Se a barragem estourar Pode matar muita gente E quem não morrer Vai morrer de sede Ou de fome Porque não vai ter agricultura familiar Para poder Tirar seu alimento E não vai ter água Para poder beber E O futuro O futuro De todos os povos de Belisário Depende disso Depende da sede do brigadeiro Do pico do Itajuru Depende da agricultura familiar E a mineração Vai tirar tudo isso Tudo isso Ela vai conseguir tirar De Belisário O que tem de mais precioso As nascentes As nascentes De água pura A mineração Só traz morte Morte Só tem um caminho A morte Porque se a barragem Não estoura A terra fica seca Do mesmo jeito Não vai ter Como plantar os alimentos Não vai ter agricultura familiar E o povo vai morrer de fome Não queremos mineração A gente só quer preservação Eu não quero mineração Eu só quero a preservação De Belisário Obrigado 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 Muito obrigado Pela sua fala Nós vamos passar a palavra Agora Para o prefeito De São Sebastião Navaja Alegre O Claudio Mir Prefeito Obrigado Obrigado Deputado Uma boa tarde A todos os companheiros De mesa A deputada Beatriz Uma boa tarde A todos A satisfação Encontrar alguns amigos Aqui Companheiros Lá da nossa região Da nossa querida Zona da Mata Em primeiro lugar Eu cheguei em Belo Horizonte Ontem Fiquei sabendo dessa audiência Falei Eu preciso Participar Eu preciso estar solidário Aos companheiros lá E de maneira nenhuma Eu quero opinar Quanto A decisão de vocês De não aceitar A mineradora em Belisário Parabéns para vocês Eu acho que É um direito de vocês E o mínimo que nós temos que fazer Para conviver Em harmonia É respeitar Quero também dizer Que em momento nenhum Eu estou aqui A pedido de alguém Amando de alguém Ou pelo menos Com conhecimento de alguém Eu estou aqui Simplesmente Como representante Da população De São Sebastião Da Vargem Alegre Ao qual Eu fui eleito Em 2014 Numa eleição extemporânea E reeleito Em 2016 E por isso Eu preciso manifestar E representar Essa população Nunca Eu iria me calar Quanto aos crimes Que aconteceram Das mineradoras Do Estado de Minas Com as cidades Inclusive Recentemente agora Onde morreu Tanta gente Em Mirai Em outras cidades Isso é um absurdo Isso é um crime E tem que pagar E não é pagar Só com dinheiro Não Tem que pagar É com cadeia Porque isso é um absurdo Eu acho Eu acho que Uma vida humana Ela não tem preço Quando nós falamos Em turismo Que eu vejo vocês Falarem em turismo Eu acho que quem me acompanha Em rede social Não é à toa Que o meu apelido É o prefeito Do WhatsApp Quem me acompanha Em rede social Vê realmente O investimento Que a população De São Sebastião Da Valle Alegre Tem feito No agroturismo E no turismo religioso Nós criamos A Rota do Café Que visita também A plantação de banana Que foi um projeto Que nós criamos Durante a nossa gestão Que visita Uma plantação De morango De uva Nós já temos hoje Suco de uva Produzido em São Sebastião Da Valle Alegre E vamos fabricar vinho Isso é uma realidade Nós temos o turismo religioso Lá em Bom Jesus da Floresta Na Água Santa E eu tenho certeza Que muitos de vocês Já estiveram lá No ano passado Nós levamos lá Um padre cantor Esse ano até pedido O padre Edson A gente preferiu não investir Naquele evento Vamos nos preparar Para o ano que vem Mas tem lá Uma mina maravilhosa Uma água abençoada Para mim Uma água santa Eu sou devote Nossa Senhora Aparecida Agradeço O meu renascimento A Nossa Senhora Aparecida Que intercedeu No dia 12 de outubro De 2013 O dia que eu passei A enfrentar A doença do alcoolismo Eu sou alcoólatra E há um pouquinho Mais de seis anos Eu não consumo álcool Graças a Deus Por intercessão De Nossa Senhora Aparecida Quando falamos aqui Quando vimos aqui Advogados Professores Falar em direitos Em justiça Isso tem que acontecer Eu acho que a mineradora Não pode chegar simplesmente E achar que ela tem que ir lá E cortar as terras de Belisar E entrar lá e cortar Nem prefeito Nem vereador E nenhum de nós Nem empresário Nenhum líder Pode liberar E autorizar isso aí Eu acho que A opinião Da população Tem que valer E por isso Eu volto a falar Em São Sebastião Da Vagem Alegre A mineradora Não foi ruim Olhando pelo lado Social Pelo emprego São 550 funcionários Trabalhando diretamente Na empresa Mais de 12 milhões De reais de investimento Em dez anos Realmente um desenvolvimento Que foi importante Para a cidade Isso não é Uma coisa Que a gente pode Deixar para lá Agora Tem também Problemas Grandes problemas E volto a falar No que eu falei No início Na harmonia Não é porque Eu sou devoto De Nossa Senhora Aparecida Que eu sou católico Que eu tenho que Perseguir alguém Que é de outra Crença religiosa No entanto Em São Sebastião Nós fazemos o dia Do evangélico E levamos lá Esse ano O Fernandinho Que é um cantor De nome e renome Nacional Não adianta Se eu sou anti-flamengo Quer dizer Não sou anti-flamengo Eu sou fluminense Eu brigar Com alguém do fluminense Com alguém que é do flamengo Ou de outro time E a mesma coisa O ambiente é importante Mas as empresas Também são Lá Eu concordo Com vocês Em outras regiões Tudo é importante Eu não estou aqui Eu não estou aqui Defendendo E nem falando Em nome De nenhuma empresa Eu estou Dizendo a importância Que existe Para São Sebastião Da Vagem Alegre Que realmente Hoje É muito importante Mas o que é que precisa acontecer É a população realmente se envolver Se defender Investir No agroturismo E com isso Eu tenho certeza Que lá na cidade vizinha Eu posso ajudar muito vocês Não Olha bem Pessoal Só um minutinho Prefeito Nós já estamos chegando aqui No limite Do O que eu posso dizer Eu só posso deixar de terminar de falar Para poder Prosseguir O que eu posso dizer é o seguinte Vocês estão de parabéns Eu acho que vocês não tem que aceitar A mineradora lá Agora o agroturismo O desenvolvimento rural A agroindústria familiar Ontem nós participamos aqui De uma audiência pública De incentivo A Epamigo Que cria desenvolvimento E isso É trabalho Daqui Desses deputados Que realmente Trazem soluções Para nós Como que eu poderia Vamos criar Alguma coisa Em relação ao agroturismo Na rota do café Ela pode esticar Até Belisário Esquece mineradora Não estou falando aqui Eu deixei claro Que eu não estou aqui Em nome de ninguém E nem defendendo ninguém Agora o café Para vocês é importante Não é? Ou não? A água Café É lógico É isso que nós estamos fazendo Nós estamos tentando Eu não defendo Acho que vocês estão certos Mas em São Sebastião Conseguiu-se uma harmonia Entre aspas Porque tem a parte jurídica E outras partes aqui Que não podem acontecer Não estou aqui defendendo Que fique bem claro Estou solidário a vocês Mas a verdade tem que ser dita Estamos juntos nessa luta Contem comigo Contem com o município De São Sebastião Da Vargem Alegre Do lado de vocês Para somar E multiplicar Nós só crescemos Em nossa vida Somando E multiplicando Só existe um momento Da vida Que com a benção de Deus Nós crescemos Só existe um momento Da vida Que nós precisamos Dividir para crescer É onde existe dinheiro O resto nós temos Que somar E multiplicar E nisso aí Vocês contem comigo Com o Claudio Amir E com o município De São Sebastião Obrigado, prefeito Boa tarde Pessoal, nós vamos Passar a palavra agora Faltam três pessoas Aqui da mesa Para falar Já está circulando aqui As inscrições Está certo Para depois a gente Poder abrir Para o público presente Então vou passar a palavra Para o Jean Carlos Martins Silva Que é Integrante do MAM Movimento pela soberania Popular da mineração Boa tarde Povo de luta Mineração Fora CBA Fora Pessoal Boa tarde Então Boa tarde Deputado Betão Deputado Beatriz Boa tarde A toda a mesa Pessoal Nós temos um recado Muito claro Para deixar aqui A mineradora Não tem o que oferecer Para essa população Aqui Não tem o que oferecer Nós temos aqui Deputado Betão Nós temos aqui Pessoas de quase Dez municípios Da zona da mata São mais de 100 pessoas Que representam Uma população De mais ou menos 12 municípios Do entorno da Serra do Brigadeiro Porque o parque da Serra do Brigadeiro É uma coisa O território da Serra do Brigadeiro É outra coisa E os municípios Que dependem desse território É outra coisa Então isso tem que ficar Muito claro E essas pessoas Estão representando Uma população Que assim como foi exposto Aqui pelos anteriores Que falaram anterior A mim Eles estão representando Uma população Que já tem Uma estabilidade econômica E que não está a fim De trocar o certo Pelo duvidoso Nós Nós não estamos aqui Para pedir ajuda Nós não estamos aqui Para pedir socorro Nós estamos aqui Para deixar um recado Muito claro Nós não vamos deixar Nenhuma máquina Entrar no nosso território Nenhuma máquina Nenhuma máquina O território da Serra do Brigadeiro Tem essa riqueza Que foi apresentada aqui E muito mais A gente precisaria ficar aqui Três dias Pelo menos Para falar de toda a riqueza Da Serra do Brigadeiro O senhor prefeito Falou aqui Da conversão dele A Serra do Brigadeiro Do lado de Araponga Quem mora Do lado de cá Da Serra Do lado de Araponga Sabe da Água Santa É ou não é, Mário? A Água Santa Que leva duas Três mil pessoas Todo ano Quem mora Do lado de Mirador Fervedor Sabe da Terra Santa E cada comunidade Que vocês perguntarem aqui Tem um pico Que eles vão lá em cima Rezar pelo menos Uma vez por ano São esses picos Que vão ser destruídos Se a mineradora Entrar na Serra do Brigadeiro Vai ser esse território Não vai ser só a água Não vai ser só a agricultura familiar Vai ser a nossa relação com Deus Com a nossa espiritualidade Nós estamos falando Do sentido de existência das pessoas E isso nós não vamos permitir E se for preciso Nós vamos para a frente Das máquinas Cercar ela Não vamos, Paul? Mais uma coisa Precisa ser dita O doutor Leonardo Expôs muito bem As ilegalidades Do processo de licenciamento Dessa licença Que abrange São Sebastião da Vagem Alegre Limeira E Hervalho Esse processo de licenciamento Pessoal Pega a Serra das Aranhas Que apesar de não estar Dentro do parque É Serra do Brigadeiro Só uma propriedade Da Serra das Aranhas Tem mais de 50 nascentes Que é a propriedade Do seu Miguel Que é produtor De leite Alguns de vocês conhecem aqui Tem mais de 50 nascentes Em uma propriedade Agora vocês imaginam A região da Serra das Aranhas Inteira Quem é aí Da região Do São Lourenço Ali do Ancorado Já está vendo A mineradora A 500 metros Do asfalto Talvez nem isso Davi Já está a menos De 500 metros Do asfalto Se ela pular o asfalto Pessoal Ela vai chegar De fato Dentro do território Da Serra do Brigadeiro E isso nós não vamos deixar Porque a partir do momento Que ela pôs os pés ali É uma porta Que está sendo aberta E quando abrir uma porta Vão se abrir outras E aí nós não podemos Permitir isso Esse processo é ilegal Existe o artigo 64 Que foi citado aqui Pelo doutor Leonardo Que proíbe a mineração Na APA das Aranhas O senhor prefeito José Maria Pinto Que deveria estar aqui Deu uma anuência Ilegal Para a mineração Em Rosário da Limeira Ele traiu O povo de Rosário da Limeira Ele traiu Quem é de Rosário da Limeira aqui? Vocês sabiam Que essa anuência Não passou pelo Conselho de Meio Ambiente Do município? Nós temos integrantes Aqui do Codema Presentes A Juscelene Está segurando ali A anuência assinada Pelo prefeito José Maria E pelo Sérgio Sergin Secretário de Agricultura Não passou no Conselho De Meio Ambiente Não foi debatido Pela população De Rosário da Limeira Nós queremos Debater Essas ilegalidades Nem na Câmara Vereador Zé do Lula Está dizendo Que nem na Câmara Passou Pessoal Outra ilegalidade Essa licença Que eles conseguiram Essa licença ambiental Ela começou Vocês sabem quando? Lá em 97 Eles entraram Com o pedido De licença prévia Em 97 Quem é de Rosário da Limeira Aqui? Limeira era município Ou não era? Limeira já era município Então precisaria Da anuência Da permissão Do prefeito Rosário da Limeira Para a licença prévia Eles não Apresentaram a anuência Eles apresentaram Sabe de quem? Do prefeito De Mirai O que tem a ver Rosário da Limeira Com Mirai? Rosário da Limeira Antes de emancipar Pertencia a Muriaé Então Isso são ilegalidades Do processo Fora o que foi colocado Aqui Da segmentação Do impacto Ela pretende Minerar durante 20 anos Toda a parte Leste da Serra do Brigadeiro Todo aquele eixo Da 116 Se avaliar Isso tudo O impacto Disso na água Na vida das pessoas Enfim Vai dar Um resultado Agora se você avaliar Dois municípios Aqui Três áreas Pequenininhas ali Depois no outro ano Três áreas lá Isso é muito diferente De você falar assim Vai minerar Esse pedaço todo Da Serra do Brigadeiro Então os órgãos De meio ambiente Estão sendo enganados Estão sendo enganados Quanto aos impactos E aí a gente está aqui Para Vamos protocolar aqui Pessoal Um parecer Já está com você Deputado Betão Um parecer da FONAS Que é o Fórum Nacional Da Sociedade Civil Dos Comitês de Bacia Trazendo tudo isso Que o doutor Leonardo Já expôs ali Nós vamos protocolar Aqui um dossiê De todas essas violações De direitos Que estão acontecendo Que foram relatadas aqui Inclusive A ameaça A vida do Frei Gilberto E nós vamos protocolar Aqui Um documento Sobre a história Da Serra do Brigadeiro Trazendo Toda essa riqueza Cultural Essa riqueza Hídrica De biodiversidade Que a Serra do Brigadeiro tem Então que se registre aí Essa documentação E aí para finalizar Deputado A gente Traz algumas propostas De encaminhamento Para esse debate Pessoal Que é muito importante A gente dar passos A gente precisa sair daqui Com alguns passos concretos E aí é muito importante Que a gente caminhe Na anulação Dessa licença Ambiental Que a CBA Conseguiu Para Rosário da Limeira São Sebastião E Ervalha Já foi um encaminhamento Proposto pelo doutor Leonardo E que a gente Fizesse um requerimento Ao Ministério Público Para apurar Essas violações De direitos humanos Que estão contidas Nesse dossiê aqui São várias violações De direitos humanos Que já estão acontecendo Que estão sendo relatadas Que vão ser colocadas Por todos vocês E que precisam ser apuradas E aí Para fechar mesmo Deputado A gente tem aqui Pessoas Que estão Em outros territórios No entorno Da Serra do Brigadeiro O pessoal aqui De Simonésia O Gilmar de Teixeiras Que a mineração De Magnetita Em Teixeiras Pedra do Anto Já tem Tantas violações De direitos humanos Quanto as da Serra do Brigadeiro Com menos de 70 dias De exploração de minério Nós já temos Esses absurdos Acontecendo lá Em Simonésia A mineração de Bauxita Também Então está sendo fechado Um cerco A Samar Cometeu um crime Mariana Está indo lá Para Serra do Brigadeiro Em Araponga Plantar árvores Para compensar O crime Que ela cometeu Só que A propriedade Que ela adquiriu Está em cima De um quadrante De requerimento De pesquisa De Bauxita Da Votorantim Da CBA Então Eles estão fechando O cerco Na Serra do Brigadeiro E nós estamos aqui Para passar um recado Essa audiência Está sendo transmitida Sou José Maria Prefeito de Limeira E os vereadores de Limeira Estão assistindo Essa audiência E se não assistirem A gente vai mandar Para eles Para deixar esse recado A mineração Não vai entrar No nosso território Fora CBA Obrigado Leonardo Desculpa Jean O doutor Leonardo Que parece Que vai ter que se retirar Tem uma Outra atividade O prefeito Parece também Obrigado Prefeito Pela presença Leonardo Pela presença Nós vamos passar Agora A palavra Para o vereador Jair Abril Vereador de Muriaé Vereador Obrigado Pode sentar aqui Marcão Marcão Pula para frente Cinco minutos Agora Sim Vamos lá gente Vamos lá Jair Boa tarde Boa tarde Boa tarde gente Mineração Mineração Olha A felicidade Muito grande De estar aqui Junto Com aqueles Que caminharam Para manter A ideia De que O nosso território Da Serra do Bigradeiro Especialmente Belisário O Parque Tajuru Seja A dádiva Que Deus Deu Para aquela Região Quando se Fala aqui De devoção Quando se Fala aqui De devoção De crer Quem que Nós cremos Num Deus Infinitamente Bondoso Que deu Para nós Esse mundo Belo E esse mundo Nós temos Que cuidar dele Eu tenho certeza Que cada um E cada uma Igual essa menina Que está aqui na mesa Representando Toda a juventude Mostrou O quanto é importante A gente lutar Para manter Aquilo Que Deus Nos deu De bom E de bonito Quero agradecer A Beatriz Companheira Da educação De muitos anos De ter Aceito A ideia De que Nós não Poderíamos ficar Somente Naquela região E que nós Teríamos que Vir para cá Agradeço Ao Betão A Leninha Que estava aqui Ao André Quintão A todos Que se empenharam Nessa comissão Para que nós Tenhamos esse Momento De reflexão E que nós Tenhamos daqui Para frente Um posicionamento De resistência Maior Lá nós estamos Estamos resistindo Com muita luta Como foi também A resistência Da vida Do Freixo Berto Que é a vida De todos nós Mas aqui Dessa casa Tem Uma saída Que nos ajude Que nos ajude Que nos coloque O freio Dessa impetuosidade Que é da mineração Em toda aquela região Beatriz Betão Nós queremos Colocar para vocês Que O mês passado Nós tivemos Essa Impetuosidade De mineração Lá de Cachoeira Itapemirim Uma mineradora De granito verde Olha que terra Bonita Foram lá Acharam Granito verde E tivemos Uma audiência Pública Porque o Codema De Muriaé Estava passando A autorização Conseguiu frear E tivemos Uma audiência Pública Lá em Belisário E a empresa E a empresa foi E ela teve O não De toda a população Então se a população De Belisário Hoje Está lutando aqui Para que não tenha Mineração Do minério Da bauxita Do que vier Imagine Ela já deu O primeiro passo Não quis Que a mineração Do granito verde Acontecesse lá Agora A mineradora Foi embora E Belisário Está de parabéns Porque se deixasse A mineração Granito verde Iniciar Seria um pulo Para outra mineração Entrar também Então a resistência Ela está firmada Por essa população Que está aqui hoje Betão e Beatriz Essa resistência De todos lá De Belisário De todos nós Da região Junto com o Frei Gilberto Também numa conversa Criamos Para Melhorar A questão Da nossa defesa Colocando patrimônio Hídrico Belisário Como patrimônio Hídrico É um projeto É uma lei Hoje é lei Que iniciou Pelo Frei Gilberto Pela conversa Com a comissão Juntamente Com a ideia nossa Nós abrimos mão Para que o prefeito Fosse o autor Depois Porque senão Não sairia Mas Nós temos Uma área Enorme Colocada Como patrimônio Hídrico Preservação Da nossa água Porque lá Em Belisário Todo o seu entorno É a caixa D'água Daquela região É pena Que o prefeito Não está aqui Mas eu queria Colocar para ele O seguinte Que se ele Está abrindo mão Lá de São Sebastião Da Baixa Alegre Nós não vamos Abrir mão De maneira alguma Porque quando ele Abre mão A mineradora Está lá no alto De Palapanema Com a sua barragem E a hora que aquela Barragem Falir Quem vai ser Prodigado Não é só Sebastião Não, vai ser aquela Região toda Principalmente Muriaé Naquela região Então é o seguinte Abrir mão Tem que abrir mão De uma situação Que vai ser Melhor para o povo Um prefeito Um dirigente Governamental Foi eleito pelo povo Tem que fazer O que o povo quer E não simplesmente Colocar na cabeça Que a mineração Vai trazer lucros E rendas Para ele Então, nesse sentido Eu quero dizer Que estamos junto Com vocês aqui Parabenizar A Comissão De Direitos Humanos Por ter recebido Essa audiência E a cada um Que está aqui Representando Belisário Limeira E toda a região Araponga E toda a região Da Serra do Brigadeiro Mineração 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 Muito obrigado 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 Jair Eu vou passar a palavra Agora para o Marcão Que é vereador De São Geraldo E ainda tem O padre João Batista Que é da Diocese De Caratinga Que não estava Na minha lista Aqui É o último E depois nós vamos Ter aqui os inscritos E o que eu vou Falar para vocês Marcão Boa tarde Povo de Deus Eu acho que a gente Tem que falar Assim para esse Povo de Deus Quando a gente Ouve Uma pessoa que Vem à mesa E disse que Pela fé em Nossa Senhora Aparecida Ele assinou um acordo Para deixar A mineradora Entrar no município dele Eu queria aqui Parafrasear O Frei Beto Que disse que Há pessoas que leem A Bíblia Mas vota no diabo Eu já estou na luta Há algum tempo Fui dirigente sindical Fui preso político E eu fico feliz Quando eu vejo Uma menina De 11 anos Dar esse recado Então Betão e Bia Eu já não aguento Mais participar De audiência pública Com esses dois Porque eles Sempre estão realizando Alguma coisa Em prol da sociedade Brasileira Da sociedade mineira É esse pessoal Que a gente tem Que enaltecer Com esse pessoal Que a gente tem Que trabalhar O ano que vem Tem eleição Perceba bem Como vamos fazer Para votar Para prefeito E vereador Porque é um prefeito Que diz que Ele é devoto Nossa Aparecida E acende uma vela Para o diabo Não tem jeito Eu não consigo Entender Eu não consigo Entender O Jean É que é culpado De eu estar nessa mesa O Jean Me manda Algumas coisas No WhatsApp Mineradora Na região De São Geraldo Arapunga Eu falei Meu Deus do céu Elegeram um presidente Pelo fake news Será que tem mais um menino Com fake news E eu não me lembrava De ter tido contato Com o Jean Quando ele era assessor Do padre João Quando encontro com o Jean Foi uma grata felicidade Porque é um garoto novo Que está aí Numa luta Que não é dele Ela é de todos nós Gente Ela é de todos nós Gostaria de dizer Que eu sou o único Representante Nessa audiência Pública Da cidade De São Geraldo Mas também Nas eleições De São Geraldo Eu perco sempre 7 a 1 Brasil e Alemanha Não tem jeito Brasil e Alemanha Eu perco todas Mas perco todas Porque elas são Contra o povo Todas as decisões Que são contra o povo Voto contra Mas qualquer coisa Que me chamam Para poder fazer Audiência pública Para ter uma luta Ampla em defesa Da sociedade Eu jamais Me furtarei Porque eu acho Que a pessoa Dizer que O município Teve um rendimento De 12 milhões De dólares Mas e o povo Teve um rendimento De que? Como? Mineradora Gente É danado Para provocar Uma doença Chamada Silicose Nós fizemos Uma greve Uma vez Na Ibar Em Mogi Em São Paulo Calmon Viana São Paulo E o médico Dava laudo Para as pessoas Doentes Pneumonia dupla Eu perguntei O médico Diz que não existe Pneumonia dupla Diz pneumonia Nos dois pulmões Dupla não tem E nós tínhamos Um médico Na nossa comissão De greve Nosso comando De greve Roberto Gouveia Fazer justiça Aqui também Ao companheiro Médico sanitarista E nós adentramos Aos laudos Da empresa E estava lá Em enriquecimento De pulmão Falei Roberto O que é isso? Ele falou Isso é silicose Marcão E o médico Dava o laudo Como pneumonia Dupla Saiu preso O médico Saiu preso Quer dizer O tiro Saiu pela culada Essa luta Não é em vão Essa luta Não é da Serra do Brigadeiro Essa luta Não é do Pouco de Biscônia Rio Branco De Ubar São Geral De Teixeira Essa luta É do povo Mineiro Que sempre lutou Com dignidade Em defesa Dos seus direitos E dos seus interesses E nessa luta Nós vamos estar Sempre juntos Mineração Amigosa Obrigado Marcão Passar a palavra Agora então Para o padre João Batista Que é da Diocese De Caratinga Agradeço Agradeço a Deus Pela oportunidade Vejo aqui O Frei Gilvander Um amigo De caminhada Eu peço Que fique em pé Um pouquinho Só Para apresentar Diocese De Caratinga Por favor Todos os que Vieram comigo Todos os que Eu pude compartilhar Cada um De vocês Que podemos Fazer essa caminhada Hoje Os representantes De Caratinga Mais diretamente Noé Cristina Lucimar Estão aqui O Diogo Participando Conosco Nós nos sentimos Enriquecidos Na companhia Da Juscelene Do Frei Gilberto Por estar junto Com vocês Podem ter certeza Que nós Da Diocese De Caratinga Nós nos sentimos Muito enriquecidos Com isso É uma grande honra É um aprendizado Para nosso Diocese De Caratinga Entrar de vez Nessa luta Enquanto participação Desde 2015 Nós Iniciamos A comissão De meio ambiente Da província Eclesiástica De Mariana E desde então Está aqui o Leneco Nós fazemos parte Dessa comissão De meio ambiente E desde então Nós iniciamos Os seminários Os seminários Da bacia do Rio Doce Incluindo Inclusive o Espírito Santo A região Toda a região Da bacia Nós tivemos A oportunidade De realizar Várias romarias Das águas E da terra Inclusive Fizemos o contorno Das dioceses Que compõem A arquidiocese De arquidiocese Mariana Caratinga Governador Governador Valadares Coronel Fabriciano Itabira Estamos rumo A Goiães Nós estamos Muito atentos Com essa questão Os bispos Os padres Inclusive As últimas Assembleias Têm realizado Em torno Da questão Da mineração Os assuntos São tratados Com muita seriedade Por isso Me sinto aqui Representado Representando Todo esse povo Que gostaria De ter essa oportunidade De poder estar Aqui falando Então Com a benção De Deus Como nos diz E já nos disseram Com a proteção De Maria E dos anjos De Deus Não vai nos permitir Ver Um desastre Um crime ecológico Um crime ambiental Como já nos relatou O deputado André Quintão A Beatriz Serqueira Nossa deputada E tantas pessoas Que nos representam Tantos corações Feridos Tantas pessoas Como nos diz Dom Vicente No último Fórum Social Que aconteceu Em Barão de Cocais As nossas Somarias Que realizamos Os nossos trabalhos Veja que em Caratinga Foram mais de 10 mil pessoas Em Ponte Nova Realizamos Na cidade Resprendou Pela Diocese de Valadares E agora Em Itabira Foram mais de 8 mil pessoas Correspondendo Todas as nossas regiões Por isso Estamos juntos Queremos fazer Essa sintonia Jean Porque assim Nos tornamos mais fortes Vocês podem ter certeza Que não é Somente Belisário Que não é somente Você que está aqui Representado Essa luta Se tornou muito grande Essa luta Essa luta É do povo de Deus Essa luta É do Papa Francisco Essa luta É do sínodo Que está acontecendo Em Roma Pela defesa Da vida Apesar daquele E daquela Que diz Que o Papa Francisco Não te representa Infelizmente Você deixou De ser católico Você deixou De ser cristão Você deixou De ser humano Então Meu irmão Minha irmã Essa luta É de Jesus Cristo Essa luta É de todo aquele E de toda aquela Que diz Eu amo a vida Que Deus nos abençoe Muito obrigado Padre João Batista Agora veja bem Pessoal Nós temos aqui 14 inscritos Trocando ideia Aqui com a Bia A ideia é que Cada um Tenha direito A falar Três minutos Aqui Para que todos Possam Falar Está certo Isso Eu vou passar A presidência aqui Porque eu preciso Me retirar um pouquinho Já volto É para a Bia Ou para o Congresso Não sei agora Para quem que faz Para quem que faz Beatriz Para proponente A audiência Beatriz Sergueira Já volto Então vamos Na nossa Metodologia Chamaria A fila do povo Então vamos Para a fila do povo A primeira na fila Do povo É a Lucimar Que é a coordenadora Da nossa querida FETRAF Que é a Federação Dos Trabalhadores Da Agricultura Familiar Depois a Lucimar Já se prepara A Silvana Fleury Muito bem Boa tarde Boa tarde Trabalhadoras Acho que é boa noite Já né É ainda Boa tarde Então tá Boa tarde Trabalhadoras Boa tarde Trabalhadores Boa tarde Em nome da companheira Beatriz E companheira de luta Eu saúdo aí também Todos os companheiros Componentes da mesa Muito bem Eu sou a Lucimar Sou agricultora Familiar quilombola Do município de Simonésia O meu quilombo Também se chama Belisário Só que é com Z Né É E estou enquanto Coordenadora Geral Da FETRAF Minas Representando aí Agricultura Familiar De Minas Gerais Então assim Vamos falar bem rapidinho Já que eu tenho só Três minutos E que assim Eu sou uma pessoa Que eu falo bastante Ontem eu tava aqui Na audiência Mas eu falei Tá A primeira coisa Que eu tô gostando De ver esse povo Que com fogo no zóio Que eu gosto de gente Que tem fogo no zóio Mexer com gente Com zóio morto Pra mim não dá não Então eu tô vendo Que fogo Gente com fogo Fogo no zóio A segunda coisa É falar pro prefeito Que volta a beber Cachaça às vezes Faz a gente pensar Nada Aqui ó Nada melhor Pra botar a ideia No lugar Da que uma pequena Cachaçinha Pra você ter Ciência do que Que você tá fazendo Literalmente A outra coisa É que Eu vou falar bem rapidinho Assim Agricultura E mineração No mesmo espaço Não cabe Não funciona Eu sou agricultora E eu falo Mineração E agricultura No mesmo espaço Não cabe Não funciona Principalmente pra nós Que somos agricultores E que temos pequenas propriedades Então como que nós vamos conviver Numa pequena propriedade Produzir Com caminhão Tirando lá minério No nosso No nosso pedaço de chão Então não funciona A outra coisa A outra coisa Tem que ter enfrentamento Quando o Jean fala aqui De quebrar Tem que quebrar Se tiver umas bananas Dinamite Pode jogar as máquinas também Tem que quebrar Usar machado E foice Que é a ferramenta Que nós temos Botou o maquinário lá Nós não quer Vamos quebrar Vamos quebrar Sabe por que eu falo isso? Lá em Simonesa Nós já estamos com Seis ou sete anos De resistência Paramos Uma construção Que já estava pronta Para extrair Bauchita Se eu não me engano A empresa era da Vale Filiada a Vale Então a construção Já estava pronta E nós paramos ela Já tem madeira Desse tamanho Dentro da construção Que estava pronta Para receber os trabalhadores Então o povo organizado Derruba qualquer trem Não adianta falar Prefeito vem aqui Falar que está do lado A ou B Porque se representa o povo E o povo não quer Então não vai ter Isso eu estou falando Uma fala Que me falaram Aqui dentro do DNPM Departamento Nacional De produção mineral O cara que estava lá O presidente lá Falou comigo Se a comunidade não quer Não tem Então o povo tem que estar Organizado Resistência Enfrentamento Sem medo A outra coisa Parabenizar aqui Os vereadores Eu não sou muito De puxar saco De vereador Não Não é minha praia não Mas vaiabenizar aqui Os vereadores Que é isso Vocês foram votados Para isso Para representar o povo Parabenizar a Beatriz O Betão Que puxou Porque vocês foram Eleitos Para representar Nós Para nos representar E essa audiência É de suma importância Para nós Falar que nós Não queremos Mineração E esse espaço Na Assembleia Para nós aqui Ocupar esse espaço Para nós aqui É muito bom Conclua Vou concluir A outra coisa É cobrar Do município Do prefeito Do vereador Que está lá Que não está aqui Eu falo Do meu município Que não tem ninguém aqui E o prefeito Lá é do PT Nós elegemos Ele com 13 dias De campanha E assim Cobrar dele O compromisso Com o povo Cadê o mais Poder público Aqui Para ajudar Somar força Para defender o povo Porque o tema Esse ano Vai ter o FOPIR Que eu foro Pela promoção Da igualdade racial Que vai acontecer Em Mureaé E o tema é Mineração Aqui não Aqui não Então o tema Do nosso FOPIR Vai ser esse Então ó Povo Damos de parabéns Todos nós Por fazer o enfrentamento Por vir aqui Ter coragem Dar a cara a tapa E falar assim ó Para nós chegar até aqui Eu falo mais uma vez Muito sangue De muita gente Muito negro Muito índio Muito lutador Foi derramado Para que nós chegássemos daqui E pudessem usar esse espaço Para poder falar Mineração Obrigada Lucimar Silvana Pessoal Sempre Quando faltar um minuto A gente pede para concluir Está bem? Está Depois a Silvana É Cristina Burgell Vocês estão me ouvindo? Como é que é? Aqui? Está me ouvindo? Bom Eu sou Silvana Psicóloga E estou aqui me apresentando De fato Para Dizer Que eu participo De um grupo de estudos Junto com o CRP também Conselho Regional de Psicologia A gente faz estudos Sobre esses desastres Esses crimes E principalmente Sobre sofrimento O adoecimento psíquico Do povo Das pessoas Então Se for interessante Ou se for necessário A gente pode fazer Uma roda Um grupo Um dia para conversar Um pouco mais Sobre isso Mas De fato Eu estou aqui Como cidadã Eu sou Silvana Sou cidadã Belo Horizontina E estou muito satisfeita Também Com o trabalho da Assembleia Fico muito feliz Por ver As pessoas Participando Os profissionais De diversas áreas Os deputados Os vereadores Envolvidos Fico muito feliz E quero participar Disso também Eu também já carreguei Água Na bacia No balde Belo Horizonte Também já teve Falta d'água A gente faz muita história E vai ter aqui em breve Nós já tivemos muitas Nós já coletamos Por pesquisa Junto ao FMG E tal Muitas histórias de vida E a gente acredita nas pessoas É terra de manhã Terra à tarde Barulho à noite Dos tratores Então eu sou a favor Do quebra-quebra Eu sou a favor De a gente ir para a rua Sempre fui Nós É que podemos fazer a diferença Viu? Mineração Mineração Obrigada Silvana Cristina Depois a Cristina Reinaldo Que é agente da CPT Vocês me escutam gente Nesse microfone? Obrigada Boa tarde a todos Eu cumprimento a mesa Em nome da Claudineia Que veio aqui Deu um show aí De cidadania Enquanto o prefeito Veio fazer uma vergonha Daquela Eu não conheço o prefeito E acho difícil Falar de uma pessoa Que não está presente Mas como ele fez Essa vergonha Então eu também Tenho o direito De falar Que ele não pode Estar falando Chegando numa casa Por exemplo Chegou uma visita Na casa da gente Falar Eu não vim aqui Fazer isso Quando chega assim Que é porque já veio Representar assim A mineradora Tanto que ele falou Que recebeu Vário dinheiro E emprego E não sei o que Está muito bem pago Para falar o que ele falou Então vou falar Outra coisa boa Que eu não posso Ficar falando nele Também Porque a gente Tem mais coisa boa Para falar A não ser falar Da vergonha Que ele veio fazer aqui Porque ele está No lugar errado E não tem Justificativo Meu nome É Cristina Eu sou de Divino E o meu pai Ele morreu Com 104 anos Em 2016 Ele percorria Esses caminhos Da Serra do Brigadeiro E ele me contava Várias histórias Quem tiver interesse Em outro momento Eu posso estar passando Ele era tropeiro Nessa época Depois comerciante No entorno O parque Não é só Belisário Muriaé Miradouro Vamos ter que trabalhar Com as outras comunidades Inclusive São Sebastião Porque se ele veio aqui Para falar de mineradora Nós podemos ir lá Para falar O que a mineradora Vai fazer lá dentro Do São Sebastião Isso aí Então a gente tem que Estar trabalhando Essa situação E nós falamos também Sobre todas as nossas percas Enquanto seres humanos E eu gostaria de saber De vocês O que vocês pensam Que vai acontecer Com aqueles animais Que estão lá dentro Da floresta Eles vão vir para a rua Viver com nós Aqui na rua O que nós vamos fazer? Lá temos macaco Temos algumas onças Ainda Nós vamos conviver Com as onças No meio da rua? Porque se a gente For lá pegar O lar delas É isso que vai acontecer Elas vão vir morar Com a gente Aqui na rua Conclua E eu acho que ninguém gosta De viver com a onça Eu fui em Itabira Passei uma semana lá Fazendo missões Não foi bacana O que eu vi lá Sobre mineradoras Posso contar isso Para vocês Numa outra oportunidade Também E eu sinto muito Que aqui a gente Só tem a Beatriz O André Quintão E tem mais algum Betão Porque eu queria falar Para os deputados Mas aí Quem conhecer Ou se essa fala Chegar em algum deles Lembra eles Que a gente Não vai votar neles Se eles For fazer A palhaçada De aceitar Mineradora mais Se eles não nos ajudar Voto também Não vai ter E fica o recado Também para prefeito Vereador Porque a gente Precisa deles Mas eles também Precisa do nosso voto E eu queria pedir A Beatriz E o André Quintão E talvez até o Betão Que não está aqui No momento Que dessem uma olhada Para a gente Por favor Num aterro sanitário Que está sendo feito Em Divino E que também Em Divino Faz parte do entorno Da Serra do Brigadeiro A Angulo já está lá E tem uma cachoeira Que está dentro Se não tiver no entorno E para os meninos Aqui Vai e faz o enfrentamento Convida nós Não é, Diogo? Nós vamos lá Ajudar vocês Obrigada Próximo é o Reinaldo Reinaldo Só me permita antes O Reinaldo Que é agente da CPT Da região Zona da Mata Permita antes Só dizer Que essa audiência Ela está sendo transmitida Então, todo mundo Em qualquer parte do Estado Pelo link Que foi divulgado Por vários Que eu já recebi Nos grupos As pessoas podem acompanhar A nossa audiência Ao vivo Pelas redes sociais Da TV Assembleia Depois reprisa Fica disponível Então, quem não está aqui Tem acesso Sim Tem condição de acompanhar E saber de todo o debate E a gente vai divulgando também Para que saibam Mas a transmissão Possibilita exatamente isso Um alcance maior Além da gente mesmo Que está aqui Tem cobertura Da imprensa Que dá a própria Assembleia Que produz matéria Que produz vídeo Então, a gente tem Esse processo Que ele se amplifica Por isso a importância De a gente estar aqui Ocupando esse espaço Não é pouca coisa A audiência pública Ela tem uma Grande dimensão Por isso que somos Fãs e defensores Desse processo Que é o que possibilita Inclusive a escuta Das pessoas Sobre temas Que são importantes Na vida concreta delas Então, a gente vai ouvir O Reinaldo Depois o Reinaldo A gente vai ouvir o Leleco Boa tarde a todos e a todas Parabéns para nós Estão vindo fazer Esse desafio De viajar Saí cedo E participar Desse debate Parabéns É a mesa Cumprimento A pessoa da Beatriz Aos componentes da mesa Muito bonita A participação Mulheres e homens Na luta Eu quero trazer Um testemunho De mais de 16 anos Na Zona da Mata Testemunho Que passa De uma luta Que não é só De uma mão É de várias mãos Não só da CPT Não só do MAM Não só da Associação Friscana Não só da Caritas Não só da Ira Cambi São várias mãos Da Copaf Da Cressol Da CPT E aí o seguinte Esse projeto Da mineração É um projeto de morte A gente quer ter isso Como um projeto de morte Se a gente for olhar As falas Que houve Que acompanha a mesa E outras falas Vê que é um projeto De morte Morte das comunidades Morte da nossa irmã água Morte da terra E aí a mineradora Ela é muito apelativa Na sua fala Muito apelativa Muito mentirosa Se ela estivesse aqui Nós iríamos trazer Um vídeo de perol Para eles Porque eles são mentirosos Demais Cara de pau E aí o Jean Já colocou aqui Do dossiê Esse dossiê É composto Por nós Na CPT MAN Entidades lá Eu quero trazer Duas violações de direito Aqui Três Uma primeira Da falta de informação Da omissão de informação Que a gente luta 14 anos Muita coisa Não fica sabendo ainda Recentemente Eles instalaram O crime que houve Em Brumadinha Eles instalaram As sirenes Em Pirapanema São 22 pontos Até pagaram bem lá Mas assim A sirene Tiveram As simulações E recentemente As reclamações Da comunidade Santa Mônica E Grama Que a sirene Foram tocadas Sem nenhum aviso Colocando a população Em torno Toda apavorada E até gente Está passando de cá Que fica com esse negócio Na cabeça Então essa denúncia A outra coisa Que na comunidade Santa Mônica Pirapanema Grama O cara fez o serviço Para colocar a sirene Faz estrada Corta E deixou o local Que o pessoal Chega para ir na igreja Na comunidade Todo cheio de terra Então choveu E até hoje Está lá A terra Quando chove O pessoal Para ir para a igreja Fica com essa preocupação Traga então Essa denúncia De Santa Mônica Faz a obra Para eles E deixa a comunidade Em uma situação complicada E esse desabafo Da comunidade Deixar a comunidade Em pânico Porque quando Vai pipocando Essa informação Quando toca uma sirene O pessoal fica doido Então essa Tem mais Mas está no dossiê Agradecer e parabenizar A todos nós Que estamos nessa luta Fazendo resistência Luta e resistência Há mais de 16 anos Obrigado Muito obrigada Vamos ouvir agora O Laleco Pimentel Ele é da Comissão Para o Meio Ambiente Da Arquidiocese de Mariana E também da assessoria Do deputado federal Padre João Isso Saudação de boa tarde A todas Bom que nós estamos aqui Com os companheiros Jean Ali o Andrei Também Lembrar da palavra E do abraço Aqui do padre João Que também é da Zona da Mata E eu também Sou de Guaraciaba Olha Nós estivemos reunidos Na semana passada Em João Monlevade Diversas lideranças Do estado de Minas inteiro E nós estamos reunidos Aqui nesse momento No mesmo momento Em que o Papa Francisco Resolveu enfrentar As mineradoras Enfrentar Esses governos capitalistas E convocar O sínodo da Amazônia Então nós estamos aqui Em sintonia Com quem tem A mesma coragem Que nós De enfrentar As mineradoras Que estão para dentro Da igreja Que estão para tudo Quanto é lugar Se a gente for notar Os pisos bonitos Que escolhem colocar Na igreja Nas igrejas É da mineração Então a relação É uma relação Cultural Que nós devemos Nos formar Para poder se separar Porque Estado e igreja Precisam Ter as responsabilidades Separadas Daquilo Que é A grande dívida histórica Com o nosso povo Eu quero chamar a atenção Eu sou nascido em Guaraciaba Mas moro em Ouro Preto Uma cidade Atingida No seu seio Pela mineração Da Bauchita Moro no bairro Bauchita Inclusive Uma das coisas Que está associada A esse metal Não ferroso É que a gente Precisa estudar muito Porque esta mineração É muito sofisticada É o câncer De bexiga Nos homens Ali se instalou Desde a Elquisa Eletroquímica Na década de 40 E uma das coisas Que esta mineração Do metal Não ferroso Faz É colocar As terras Do povo À disposição Dessas empresas São 4 mil Aliás 4 quilômetros Quadrados Que a prefeitura De Ouro Preto E a prefeitura De Mariana Doaram Para essas Mineradoras Que causou câncer Na grande população Daqueles que trabalham Com a mineração Da bauxita E a considerar Também Dos estudos Que estão sendo feitos Que já Coloca o alumínio Esse mesmo Que substituiu As nossas panelas De ferro Com relação A Alzheimer É importante Que a gente Traga esse tema Da mineração Da bauxita Para um outro debate Que é Inclusive Pouco estudado No Brasil Não é à toa Que a Alcã E esta mineração Ela traz também O grande uso Da energia elétrica Estava aqui presente Até agora O Joseli Do MAB Aqui Um movimento Parceiro do MAN Para lembrar Que eles não Vêm só minerar A bauxita Eles vêm Instalar as hidrelétricas Nas nossas águas Para que a energia elétrica Que por eletrólise Depois de colocar Soda cáustica Na bauxita Ela vira Um pó branco Chamada alumina E para ela Transformar em alumínio Você precisa De muita Energia elétrica Não foi à toa Que a nossa bacia Do Rio Doce Tornou-se Um oásis Para que eles pudessem Instalar primeiro As hidrelétricas Brito Brecha E Guaraciaba Minha cidade Foi atacada por isso Depois A agricultura familiar Não é só pela superfície Que ela é atacada Na mineração Da bauxita Ela é atacada Porque o solo Fica infértil Os rejeitos São de soda cáustica E por isso Esta primeira luta Aqui contra a CBA Ela tem que se aprofundar E vai ter A luta Do nosso povo também Que está resistente Ali na bacia do Rio Doce E nós da comissão Para o meio ambiente Para ajudar nessa causa Desculpe o tempo É curto Mas eu trago aqui A nossa resistência E força também Nós tivemos uma campanha Ali ligada A esse tema E por isso Estamos na suplência Aqui na Assembleia E somando força Com todos vocês Padre João Que manda um abraço Obrigado Beatriz Betão Leninha E André Só os deputados do PT Que passaram por aqui Para ouvir baboseira Daqueles que estão vendidos Vocês sabem que uma declaração De um prefeito Feito a que nós ouvimos aqui Deve render Um bom dinheirinho Da mineração Talvez seja por isso Que ele tenha vindo Essa é uma denúncia Que a gente faz Sabe Esta é uma forma De corrupção Das mais antigas Vir aqui fazer Esse papelão Que nós sabemos Muito bem E todos já sabem E que aqui ouviram Mineração Aqui não E barragens Também não Está bem? Valeu Obrigada Lelé Deixo nosso abraço Para o deputado federal Padre João Importante parceiro Das nossas lutas Nós vamos ouvir agora O Edivaldo Reis Que é agricultor familiar Assentado do crédito fundiário Boa tarde a todos Vou cumprimentar O pessoal da mesa E os companheiros aí O pessoal da agricultura familiar Os homens As mulheres Os jovens E eu sou agricultor familiar E tenho um imenso prazer Em ser agricultor familiar E sou contra a mineração E eu queria fazer Um simples relato aqui Que faz sentido É só a gente Pensar um pouquinho Porque hoje Na nossa agricultura Uma criança Com oito anos de idade Planta uma semente E sabe colher ela E isso é fruto Para o futuro E hoje Na nossa região Para quem não conhece Pode ir lá Na região de Belisário Para testemunhar isso Tem gente Com mais de 90 anos Que ainda está Na zona rural E está trabalhando Nesse foleto Vocês podem ver Que tem Oito municípios aí Que vai ser atingido Diretamente A mineração Não dá emprego Para um por cento Da população Desses oito municípios É isso que eu queria passar Mineração Aqui não Obrigada Edvaldo Nós vamos ouvir agora O Diego E depois nós vamos ouvir A Josina Diogo Você escreveu Muito miudinho Não é Diogo Miudinho E olha que eu sou professora Então o Diogo É a professora Que entende Todas as formas de escrita É isso que eu quis dizer É o Diogo E depois o Diogo E a Josina Primeiramente Uma boa tarde A todos e a todas Eu queria Falar aqui Como a Cristina Já citou Do aterro sanitário Que está sendo Feito em Divino Pelo pessoal Da Angola América Esse aterro sanitário O chorume Que escorre dele Afeta as cachoeiras E o rio De onde a Copasa Tira a nossa água Do nosso consumo Dentro de Divino Esse rio Está contaminado Com esse chorume Vou falar A respeito Do mineroduto Da Angola Dentro de Divino O mineroduto Da Angola Chegaram lá Com mentiras E falaram Ah só vai passar Um caninho aqui Só vai passar o cano Hoje nós temos Produtor rural Lá com barranco De 14 metros Dentro da sua propriedade E desviou O curso de água E isso foi só O mineroduto Ainda não é O resultado Da mineração Foi só O caminho Onde vai correr O minério Já teve vazamento Lá também No mineroduto Da Angola Eu trabalhei Um tempo Com o pessoal Da bacia Do Rio Doce Trabalhei na cidade De Rio Doce Puxando água Para propriedade Rural Lá Foi muito afetado E a água Lá ainda Está imprópria Para o uso De gado E queria falar Também Que a Renova Fica colocando Propaganda na televisão Fica falando mentira Quem quiser conhecer Procura na cidade De Rio Doce Que ainda tem Muita gente lá Que não recebeu O boi que morreu Na beira do Rio A lama que invadiu O terreno deles Tem muita gente Que não recebeu Quem tem um dinheirinho a mais Quem tem alguma coisinha lá Recebeu Mas o pequeno proprietário Mesmo tem bastante Que não recebeu ainda E eu tenho nomes dele Para passar as casas Se for preciso Eu trabalhei lá Por um ano Em dois meses E eu queria falar Com o prefeito Mas ele não está aqui Se a cidade dele Está à venda Por 12 milhões Eu acho muito barato Divino não está à venda Por 12 milhões não Mineração Obrigada Nós vamos ouvir agora A Josina Ferreira Que é trabalhadora rural Depois nós vamos ouvir A Maria das Graças Boa tarde Para todas Meu nome é Josina Moro em Rosário de Limeira Comunidade de São Lourenço O que eu queria dizer é isto Eu sempre saí de casa Dia 5 de abril Chegava dia 9 de agosto Trabalhando para mim Comprar terra Para deixar minhas terras Para os meus filhos Para os meus netos Meus bisnetos Então eu já tenho 70 anos Ainda vivo trabalhando na roça ainda Agora vem o pessoal do Mineiro Querendo obrigar a gente Vender a terra da gente E isso não compensa Que o dinheiro Acaba E a terra não acaba Tem 54 anos Que eu trabalho na terra Eu planto milho Arroz Sejão E coio E diz tudo lá E se a mineradora Vim O que? Vai destruir tudo Minha água já é pouca Eu já sirvo com a água Do meu vizinho Só tem uma mina Então se a mineradora Passa lá Vai acabar com tudo E eu não aceito mineradora No meu terreno Passar mesmo Está bom? Muito obrigada Mineradora que não Está bom Muito obrigada A Maria das Graças E depois a Leny Rodrigues Boa tarde a todos A minha pergunta Era para o prefeito Mas ele foi embora Mas por coincidência Eu fui lá fora Tomar água Encontrei com ele No corredor Eu falei O senhor não vai embora Sem me ouvir primeiro Ele falou O que você quer me perguntar? Eu falei para ele O senhor falou Que conseguiu dinheiro Trabalho Turismo Com dinheiro Mineração Não foi o que o senhor disse? Ele falou Foi Eu falei O senhor perguntou Para a mineradora Onde está sendo lavado O produto que é tirado lá? Ele falou assim Em Miraí Eu falei E o senhor já foi lá Em Miraí Para ver Quantas pessoas Estão abaixo Da barragem E que estão correndo Risco de vida Com o dinheiro Que o senhor ganhou Para a cidade do senhor Para turismo E para Ele falou Para emprego É Então eu falei O senhor já foi lá informar? Ele falou assim Não, mas eu não sou a favor De extremismo Eu falei Mas eles são extremistas Com nós Nós temos que ser extremistas Com eles Mineração Aqui Muito obrigada Nós vamos ouvir A Lenir Lenir que é professora Da escola estadual Pedro Vicente de Freitas Depois da Lenir Nós vamos ouvir O Frey Gilvander Boa tarde Boa tarde a todos Queria parabenizar A Claudiana Excelente aluna Tem vários alunos E ex-alunos meus aqui Pais de alunos Eu fico muito orgulhosa Com isso Bom, a minha pergunta Era para o prefeito Claudio Milho Não se encontra Eu vou deixar aqui Eu vou deixar aqui Assim mesmo A minha fala Eu gostaria de perguntar Para ele Porque muitos de vocês Talvez viram Foi divulgado em rede nacional São Sebastião da Varge Alegre Muitas casas Estavam apresentando Rachaduras E rachaduras imensas Então isso foi muito divulgado Foi dito Que iriam engenheiros De Belo Horizonte Arquitetos Para fazer um laudo Fazer um estudo E divulgar um laudo Só que o laudo Não foi divulgado Em larga escala Eu queria saber por quê E curiosamente Essas rachaduras Apareceram depois Que a mineradora Estava já Em São Sebastião Então eu gostaria De ouvir dele Por que não foi divulgado O resultado desse laudo E eu gostei muito Da fala do Marcão E a gente tem que pensar mesmo Porque o ano que vem É um ano eleitoral E eu acho que não é Porque um prefeito É eleito pelo povo Que ele pode responder Pelo povo Umas coisas graves Dessa maneira Sem ouvir a população Porque Muriá é mesmo Eu carrego essa culpa Porque o prefeito Antes falava Que quando Se ele fosse eleito A mineradora Não entrava lá Depois ele já mudou o discurso Falou que ia fazer Um plebiscito Para ouvir a população Rosário da Limeira Tem sete anos Que nós vimos Que as máquinas Estavam trabalhando O balneário As máquinas Da mineradora E agora O atual prefeito Também Assina uma doença Sem ouvir a população Então que a gente pense Que a gente Reflita E nós População Temos que tirar De nós também O extremismo político A gente tem que ser Mais consciente Analisar melhor A cabeça Dos nossos prefeitos E cortá-los A nossa vida Muito bem Obrigada Leny Freijo Vander Na sequência João Geraldo Boa tarde A todos E a todas Companheiros E companheiras De luta Profundamente emocionado Indignado Com Os idiotas E os ignorantes E os fundamentalistas Religiosos Olha o seguinte Sendo Freio Há 35 anos Padre Há 25 anos Tendo estudado Quatro anos De teologia Suadamente Com muita dedicação Tendo estudado Mais quatro anos De mestrado Sobre interpretação Da bíblia Eu tenho que Alertar Que uma das causas Que está levando Muita gente A ficar Omissa Ou cúmplices De Mineradoras É a ignorância Religiosa É o analfabetismo Religioso Então Eu quero dizer Rapidinho o seguinte A luz E a força Divina Está em nós E está em Todas as pessoas Humanas Mas também A luz E a força Divina O Espírito de Deus Está na mãe Terra Está na rima Água Está em toda Biodiversidade Em todos os seres Vivos No segundo Versículo da Bíblia Diz assim O Espírito de Deus Está nas águas Permei e perpassa As águas Então água É fonte de vida O Espírito de Deus Está nas águas Não é à toa Que a gente precisa De água Para viver Não é à toa Que padres e pastores Abençoam com água Batiza com água Então quem por omissão Por cumplicidade Seja devoto Nossa Senhora Aparecida Ou piedoso Mas está sendo cúmplice Ou apoiando mineradoras Está cometendo pecado Contra o Espírito Santo Está cometendo pecado mortal Não tem perdão E a outra coisa Tem que Rapidinho Eu tenho que dizer o seguinte Um dia eu fiquei para lá indignado Um funcionário da Vale Aqui dizendo A Vale está em 32 municípios Tem 70 mil funcionários E tudo Eu falei Mentira sua A Vale não tem 70 mil funcionários A Vale tem um exército Com 70 mil soldados E aí vale todas as mineradoras Que estão junto com ela Abaixo, do lado, acima Meus irmãos e minhas irmãs As mineradoras Estão fazendo guerra Guerra Contra a mãe terra Contra a mãe água Contra os povos e tudo Então a gente tem que entender Quando a gente vê um caminhão Uma carreta Uma máquina Um trator Uma reta de escavadeiro Uma máquina de mineradora Não é um simples caminhão Uma simples carreta não É um tanque de guerra As máquinas das mineradoras São tanques de guerra Que estão com projeto de morte Então a gente tem que dar nome aos bois Esse projeto de mineradoras É projeto satânico Diabólico É coisa do capeta Do satanás Eu tenho que dizer isso Porque parece que não basta Os sindicalistas Os advogados Os professores Os movimentos populares Vem alertar um monte de argumentos Jurídicos Ambientais E tu não escuta Então Pelo menos as pessoas Se toquem E não usem Indevidamente Nem o nome de Deus E nem a Bíblia Eu fiquei indignado também Com o prefeito aqui Porque ele está traindo Nossa Senhora Aparecida Diz que é piedoso Que é Nossa Senhora Aparecida E apoiando mineradora Pelo amor de Deus Obrigada Frei Nós vamos ouvir o vereador João Geraldo Na sequência Nós vamos ouvir José Carlos Calais Calais José Calais É uma boa tarde A mesa A todos os companheiros E uma boa tarde também É uma pena Que o prefeito São Sebastião Não está aqui Porque sou vereador De Rosário da Limeira E sou vizinho Entende? Trabalhei uma época Na área de café E tem um Um lugarejo Perto lá Por nome Por nome De patrimônio Que hoje Só tem prostituição Porque a mineradora Entrou E acabou Com as lavouras de café E na minha cidade Sou hoje Contra a mineração Por quê? É muito fácil A gente chegar aqui E gritar Mineração aqui não É simples Agora Viver Lá É difícil Simplesmente Porque Hoje O proprietário Ele pega o dinheiro dele Ele pode construir Um prédio Dentro da cidade E depois Vai viver de aluguel E aquele Meieiro dele Que a maioria das vezes Tem três, quatro Ou cinco crianças Vai fazer o quê? Ir para dentro do município Principalmente de Rosário da Limeira Que é pequeno Foi falado aqui São 47% Da zona rural E essas crianças Viver de quê Dentro do município? O município não aguenta Aí vai acontecer o quê, gente? É droga É prostituição Nós temos que defender A nossa criança Hoje Eu estou com 53 anos Como se diz Eu falo para as pessoas Que eu já estou no passado E o futuro que está vindo aí Temos que nos preocupar Com as crianças E eu coloco A minha vida em risco Por quê? Mineração Não Eu sou contra a mineração Isso é a minha pessoa Enquanto eu estiver Como vereador No município de Rosário da Limeira Estou com a madeira erguida Mineração Aqui não Muito obrigado a todos Obrigada, vereador Vamos ouvir o José Calais Que é produtor rural Depois nós vamos ouvir o Guilherme Faria Jaria O seu J apareceu um F Desculpa Boa tarde, companheirada A mesa, em nome da Beatriz Cumprimento a todos Muito obrigado pelo apoio Que a Casa Legislativa Tem nos dado Quero falar de três coisas Água Agricultura e vida Então são três pilares fundamentais Sou agricultor Mexo com produto agroecológico Então O meu trabalho É dedicado a isso aí Então E comprometo a produzir Alimentos Com dignidade O que eu posso comer Eu posso vender Sem água Eu não tenho agricultura Sem solo Eu não tenho agricultura Sem água Nós não temos vida E quando nós falamos de vida É muito interessante Nós ouvimos falar Nós estamos falando por aí Na questão da vida Como um todo Quando falo em vida Muitas pessoas pensam no ser humano Nós temos que pensar No contexto da vida total É do macro ao micro Porque é o seguinte Eu como agricultor Se eu não tiver o micro-organismo Funcionando na base Eu não tenho agricultura Se nós não tivermos Uma agricultura sustentável O senhor precisa falar no microfone Se eu não tiver Uma agricultura sustentável Eu não vou ter alimento para vocês Então é necessário Então é necessário E é muito interessante Que essa casa legislativa Nos apoie Porque é o seguinte Gostaria que os demais deputados Estivessem aqui Eles precisariam estar ouvindo Nós estamos trabalhando Inclusive produzindo água Na minha propriedade Quando nós produzimos alimentos E produzimos água Estamos lutando Pela qualidade da nossa água É porque essa água Não é só para nós De Belisário E nem só para a Serra do Brigadeiro Essa Serra do Brigadeiro Que foi mostrada aqui amplamente Ela está atendendo Até o Rio de Janeiro A Bacia de Campos Então Quando falar na questão dos rios A vida está segura por um fio Porque o Rio Doce Com o rompimento de Brumadinho Aliás De Mariana A vida está comprometida O antecessor que falou aqui Sobre a questão da vida Lá no Rio Doce Na Bacia do Rio Doce A vida está comprometida Toda a cadeia Então nós temos que estar valorizando isso aí E a questão É da Da mineração Ela só vem tirar O que interessa para eles O que fica Fica para nós Para o povo Para os que ali estão Então o que acontece Fica o bagaço Então nós temos aí Exemplo de Todas as minerações Que eles vêm Extraem Beneficiam meia dúzia E o restante Fica com prejuízo Mineração Aqui não Obrigada Guilherme Depois do Guilherme Guilherme que é advogado Da aliança em prol da APA Da Petra Branca Depois do Guilherme Nós vamos ouvir Outro Guilherme Guilherme Campos Isso Isso Boa tarde A todas e a todos Boa tarde Beatriz Boa tarde Deputado Betão Boa tarde Deputado André Quintão É um privilégio estar aqui Uma honra ter a oportunidade De falar Bom Dentro dessa referência Que eu tenho Está aqui Freijo Vanda E Freijo Gilberto Que inspiram muito a gente Nessa luta Pela vida Então A análise que a gente faz É que A mineração É o único empreendimento Hoje Que tem licença Para matar Hoje nós não precisamos Quando não mata Na carne Como matou 280 em Brumadinho Mata na alma Porque tira a pessoa Do seu lugar Do seu modo de vida Imagina o Freijo Gilberto Sem a batina dele Para celebrar uma missa Você mata ele na alma E é o que eles estão fazendo Tirando o agricultor Familiar de suas terras Impedindo um projeto De agricultura familiar Que nós estamos vendo Lá no sul de Minas Com a contaminação Das águas Com a seca Das nossas nascentes Então é um projeto Que quando não mata Na carne Não mata no corpo Vem matar na alma Não precisa de Adolf Hitler Mais para se criar Campos de concentração A Vale dá conta De fazer isso muito bem Não se precisa mais disso Empurra todo mundo Para dentro de hotel Tira das suas casas E coloca eles Em campos de concentração É isso Esse é o modelo É o modelo fascista Que diretamente Não é feito pelo Estado Mas pela anuência do Estado De quem ocupa Cargo político Como aquele prefeito Que estava aqui Que anui com mineração Então é isso É o recado Que eu tinha para dar Porque é um projeto Fascista De morte de carne De morte de alma Que coloca as pessoas Em campos de concentração Mineração Amida Obrigada Nós vamos ouvir agora O Guilherme Campos E na sequência O José Carlos de Freitas Boa tarde pessoal Eu vim aqui hoje Em nome de um amigo Que muitos de vocês Devem conhecer Que é o Zezinho Lá de Belisário Se tem um cara Que é indignado Que é revoltado Com a ideia da mineração Na região E esse cara é o Zezinho E o Zezinho Dedicou boa parte Da vida dele Nessa luta Contra a entrada Da mineração Lá na nossa região Quando tem uma reunião Com o tema mineração O Zezinho é conhecido Porque ele leva Uma pastinha com ele A gente chama de pastinha Mas é uma pastona Porque o Zezinho Na raça Na vontade Na coragem Há alguns anos Ele bateu de bota em bota Organizações Entidades Escolas Empresas Juntando catas Manifestações De repúdio à mineração Para quê? Para mostrar Que não era o Zezinho Que era contra Mas que na nossa região Há um consenso De que esse projeto Não é a melhor opção Para a gente Que é um projeto De miséria Então eu venho aqui O processo de documentos Num CDzinho Digitalizado E eu vim pedir Para que seja também Protocolado E entregue Junto com o dossiê Obrigado pessoal Obrigada Guilherme José Carlos E depois Noé Boa tarde à mesa Boa tarde senhoras Boa tarde senhores Eu sou da cidade de Miradouro Mas eu vejo esse movimento incrível Que vocês estão fazendo Então eu venho fazendo parte dele Mais ou menos um ano atrás E a mineradora Não vai destruir Só vocês Agricultores Vai atingir Nós também na cidade Que nós dependemos de vocês Simplesmente Ele oferece Fundos e mundos E lucros No fundo Só deixa poeira Destruição Primeiro começa Desmatando Acabando com a água Acabando com a cadeia alimentar Destruindo tudo Por exemplo A minha cidade Ela A água Captada para a gente Lá beber É da Serra do Rio Então é o seguinte O que eu venho falando Que isso promete muito Muitos de vocês Devem ter ouvido Falado Um ano atrás Pintou Na reportagem Que a Vale Tinha Oferecido A Denizar As pessoas Que foram Atingidas Pela Valência Mas não Nada mais Nada menos Há 12 anos atrás Ele já tinha feito Uma pesquisa do terreno Então ele estava tentando Comprar aquilo barato Para simplesmente Ganhar mais dinheiro E prejudicar muito mais gente Essa é a diferença Muitas vezes Ele atinge Com o piso psicológico E fundamental Do nosso trabalhador todo Ele atinge Não só vocês Trabalhadores Da zona rural Como também Nós da cidade Então comigo Com a gente Aqui Todo mundo E cada vez O movimento está ficando maior E mais forte Isso que é mais importante Sabe por causa de quê? Porque mineração Aqui não Mineração Aqui não Então agora o Noé Cadê? Por favor Meus irmãos E minhas irmãs Boa tarde Não estava pensando em falar Mas agradeço a Deus Pela oportunidade E aos companheiros Ao Freire Gilberto Ao padre João Toda mesa Aos nossos missionários Que Inspirados por Deus Que vêm nos orientar Em relação Aos grandes males Que a mineração Causa A toda sociedade Não só da nossa região Do Parque do Brigadeiro Mas do Brasil E por que não dizer Do mundo Lá em Não precisava até De falar muito Porque o Gilberto Já disse Sobre a nossa cidade Divina Eu sou de Bom Jesus De uma das apas Da Serra do Brigadeiro E só de passar Um cano lá Sugou todas as nossas águas Lá secou Muitas nascentes E nas reuniões Eu fui um dos conselheiros Lá da APA Que não assinei na APA Porque eles convencem A gente com argumento Olha Isso não vai atingir ninguém Não vai prejudicar ninguém Não vai fazer mal nenhum Nós vamos só ajudar E no entanto Não cumpriram nada Que tratou com a gente Dizem que ia Contribuir com as escolas Com os adolescentes Não sei com quem E na verdade Nada disso foi feito Simplesmente por um cano passar Está lá O alto Carangolinha Quase sem água Muitas nascentes secaram E na reunião Eu até perguntei para eles Como que eles iam Transportar Aquele minério de ferro Que veio Dessa região De Belo Horizonte Chamada Minas Rio Vocês devem conhecer Passa Na nossa região Lá de Divino E região E eu perguntei para eles Como que ia ser levado Esse minério de ferro Eles falavam Vai ser Pelo cano E transportado Com água E eu falei assim Mas vai depender De muita água Muita água Não Não é tanta água Assim E na verdade É muita água São duas bombas Gigantes Que Sugam essa água E levam São grandes açudes Levando lá para o estado do Rio E as nossas águas Eu perguntei para eles Mas e essa água Vocês vão jogar lá fora Vai se desperdiçar Ou vai devolvê-la Para o mesmo lugar Que foi retirada Eles falaram que sim Mas nunca devolveu Estou até assim Feliz de saber Que alguém Me disse Que está sendo Tratada essas questões Com a Câmara de Deputados Com os ambientais Ambientalistas De se obrigar a eles Devolverem essas águas De onde tirou Agora Quero saber Se vai voltar Agora Pensem vocês Então O que nós precisamos Fazer mesmo É o que vocês Estão fazendo Nós estamos lá Na ponta Que é Divino Você O parque É muito longo Somos parceiros Nessa luta E o que temos Que fazer mesmo É bater o pé Se for preciso Deitar na frente De uma máquina Levar a família Levar o filho Levar uma criança E falar Passa por cima Mata E não deixar passar Porque depois que entrar As águas vão embora E a sobrevivência nossa É aquilo que a gente ama E gosta E não sabe fazer outra coisa Mesmo que soubesse fazer A vida está enraizada Nas pequenas coisas E Deus nos criou Para cuidar E zelar E não destruir Muito obrigado Pela oportunidade Muito obrigada Vou devolver A presidência dos trabalhos Para o nosso Deputado Betão Bom pessoal Nós estamos chegando Ao final aqui Da nossa Rica Audiência Pública Vários documentos Foram protocolados Aqui Que nós vamos juntar Dossiês Algumas ideias De requerimentos Que foram apresentados Aqui Junto com o corpo técnico Aqui da comissão Organizar Para que possa ser votado Na próxima reunião Que ocorre na quarta-feira Se não tiver nenhuma Extraordinária ainda No meio do caminho Eu gostaria de lembrar Todas e todos aqui Que nós estamos falando De mineração A grande empresa De mineração Que nós temos aqui Em Minas Gerais Que é a Vale Que era uma empresa estatal Que foi privatizada A preço de banana Que ela tem que gerar Cada vez mais lucros Para os seus acionistas Internacionais E que faz essas barragens A montante Que não tem Grande segurança E estoura Nós estamos fazendo Uma discussão Inclusive De que A única solução Para essa situação É Começar uma campanha Pela restatização Da Vale do Rio Doce Porque só uma empresa Pública É que pode garantir A segurança Para aqueles que moram No entorno Ou dos seus trabalhadores Que nós assistimos agora Um dos maiores crimes Trabalhistas Da história do Brasil Se não a maior Com a morte De 300 trabalhadores E sexta-feira agora Vai ocorrer em Brumadinho Brumadinho Toda sexta-feira Tem uma movimentação Lá na praça Que é a praça do Letreiro 25 Nessa sexta-feira agora Vai ter o lançamento Então dessa campanha Pela restatização Da Vale E coisa que é possível Porque hoje Diversas companhias Pelo mundo afora Que foram privatizadas Já chega a quase 2.800 empresas Estão sendo Restatizadas No mundo inteiro Então deixar Esse aviso Aqui para Todas e todos Quem puder Estar lá participando Também É a partir de Uma É onze e meia Tem um primeiro ato E depois o segundo ato Uma e meia Se não me engano Está aqui no meu WhatsApp Nove e meia O Betão Você me permite Fazer um agradecimento Rápido Sim Eu vou Só ver quem Que vai Ainda quer Falar O André Quintão Queria fazer Uma Consideração A Bia E a gente Já Bem Não é bem breve O Betão Até o pessoal Deve estar No horário também Nem a volta Tarde Tarde e noite Mas primeiro Eu já aproveito Vou fazer uma sugestão Eu já me despeço Também Faço a consideração Final Primeiro Eu comentei aqui Com o Frei Gilberto Se a importância Dessas audiências Mesmo a gente Conhecendo a região E estando presente Nas lutas Sempre A gente toma Conhecimento De determinadas Questões Que fogem Às vezes Ao nosso Hadar Porque são muitas Questões Em várias áreas Em muitas regiões Em muitos municípios E nós somos poucos Então Aqui Então foi muito importante Essa audiência Eu não vou detalhar Aqui não Tem questões Que eu anoto Quem fala E a questão Então depois Inclusive Eu vou Algumas questões Importantes Com relação Especificamente O Reinaldo Levantou Uma questão Sobre a barragem Sobre sirene Pela experiência Beatriz Que nós tivemos Na CPI De Brumadinho Muitas vezes Tanto o plano De ação De emergência Exigido Quanto a declaração De condição De estabilidade Que a lei Também exige São apresentados Do ponto De vista Absolutamente Formal Eles não São checados Pelos órgãos Fiscalizadores É quase que Entregou um papel Lá Bateu um carimbo O plano De ação De emergência Da barragem B1 Em Brumadinho Isso nós descobrimos Na CPI Isso rodou A CEMAD A Agência Nacional De Mineração Um documento Oficial Onde constava O que eu disse No início Trecho 1 A lama Chegaria Em caso De rompimento Em até um minuto No trecho 1 Trecho 1 Onde estava O refeitório Unidade administrativa Chegaria Em até 60 segundos O estudo Acertou Chegou Em quase 40 segundos A 34 segundos Só que Nesse mesmo Plano A rota De fuga Demoraria De 5 A 10 Minutos As duas Informações Estavam No plano A lama Chegaria Em um minuto E as pessoas Só teriam No mínimo Cinco minutos Não foi por outro motivo Que morreram 270 pessoas E dois Nascituros E a maioria Grande parte Estava lá O pessoal Que estava mais longe Na posada A sirene Reinaldo Não funcionou Lá a lama Chegaria em até 4 minutos Lá daria para sair Mas a sirene Não funcionou E o simulado O treinamento Foi feito Com aquelas Buzinas De bloco De carnaval Então mesmo Que funcionasse Talvez a pessoa Que participou Do simulado Não associaria O som Da sirene Com o som Do simulado Então eu acho Que a gente Deve apresentar Betão No caso específico Peguei uma questão Aqui Porque as outras Dos requerimentos Do dossiê Todas elas A gente Tem certeza Beatriz E o Betão Na comissão Vão encaminhar Muito bem Eu queria sugerir Que a gente Requisitasse Tanto a declaração De condição De estabilidade Quanto o plano De ação De emergência Especificamente Dessa barragem Porque Até para que a gente Faça Um exame Disso De forma Mais detalhada De forma Mais detida No mais É parabenizá-los Pela luta Isso também Energiza Aqui a nossa Alma Porque não é fácil Lutar Não só contra Porque aqui Onde nós Tem medo De mineradora Não é isso não Mas é porque Eles são tão poderosos Que cria-se Na sociedade Quase que uma Corrente Contra A forma De pensar Do desenvolvimento Sustentável Da agricultura Familiar Do ecoturismo Muitas vezes São incutidos Incutidas Ideias Nas pessoas De que a mineração É o melhor Dos remédios Resolve tudo O homem não vive Sem mineração O problema É que a mediação Que pedem Para nós Compatibilizarmos As exigências Da atividade Minerária Não são compatíveis Com o comportamento Que as mineradoras E os poderosos Têm Porque eles Não querem Fazer essa mediação Quando eles Sentem algum nível De obstáculo Ou alguma necessidade De diálogo Eles usam A força Eles usam O poder econômico E utilizam Até as ameaças Algumas Nem tão veladas Assim Como o Freijo Berto aqui Relatou Por isso Que essa energia Que vocês trazem Para nós De esperança E de luta Faz também Com que a gente Reanime No cotidiano O nosso compromisso Parabéns Para vocês Continuaremos juntos Obrigado André Antes de passar A palavra Para a deputada Beatriz Serqueira Chegou Para nós Aqui também Via internet As pessoas Estão acompanhando Pela internet A audiência pública O Ribeiro Uma pergunta Uma pergunta Denúncia Diz o seguinte Eu gostaria De saber Dos que estão Presentes na mesa Sobre o fato Do prefeito Rosário de Lima O senhor José Maria Ter permitido acesso A mineração O que eu falei Rosário da Limeira Eu falei Rosário De Lima Tá bom Ter permitido Ter permitido acesso A mineração No município Sem ter feito Qualquer consulta Popular sobre o tema Essa atitude Vai contra o direito Democrático Dos cidadãos E um pirar Sobre um tema Muito relevante Para o município Bom, até onde eu entendo Esse tipo de atividade Você tem que fazer A audiência pública Com a população A espécie de consulta Que é aquela Que eu falei No início Que estávamos fazendo Lá no distrito De Humaitá Em Juiz de Fora Se fez Se autorizou A mineração Sem ter feito Essa audiência pública Já está irregular Acho que tem que conversar Com o doutor Leonardo aqui também Beatriz Eu acho Que foi uma tarde Riquíssima Então, na verdade A gratidão Quem tem que externar Somos nós Deputadas e deputados Que estamos aqui É importante Conversar Sobre isso Porque quando a gente Não conversa As mineradoras Elas fazem O controle Da informação E a disputa Ideológica Não é verdade Que mineração Traz desenvolvimento Gente Não é verdade A gente pode Às vezes Me parece Que foi o caso Do prefeito Ficar com um conceito Muito restrito Do que seria Desenvolvimento Porque o desenvolvimento É a plenitude Da escola pública De todas as crianças Terem acesso A educação infantil A plenitude De você ter A universidade Os institutos federais Que possam atender A toda a juventude Eu acho que onde tem Mineração Isso não está garantido Plenitude É um sistema Único de saúde De excelência De excelência E me parece Que onde tem Mineração Isso também Não está Plenamente Não está Minimamente Atendido Indicadores De desenvolvimento Humano Questões relacionadas A saneamento Básico Onde tem Mineração Não tem Isso É só nós Analisarmos Os indicadores Sociais Os indicadores Da vida Das pessoas De onde a mineração Já se estabeleceu E é atividade Preponderante Não é verdade Que a mineração Traz desenvolvimento A mineração Ao contrário Faz com que Aquele município Ou aquela região Se tornem Dependentes Da sua atividade Que passa a ser Única Não coexistem Onde tem mineração Não tem Agricultura familiar Não tem A mineração Mata Qualquer possibilidade De agricultura familiar E vai matando Todas as outras Possibilidades De desenvolvimento Fazendo com que De fato Só resta Aquela comunidade A mineração E aí No desemprego As pessoas Podem defender Aquela atividade Que está destruindo A sua região Pela sobrevivência E é Absurdo Para não dizer Criminoso Usar Da situação Do desemprego Como A Herculano Tenta fazer No cerro Ela usa Disso com a população Principalmente jovem Prometendo Possibilidades De emprego Para dizer Que ela vai trazer O desenvolvimento Porque ela Não traz A gente Só entende Isso Quando a gente Se reúne Quando a gente Se junta E quando a gente Conversa A respeito E a gente Tem que conversar Mais sobre isso Porque é possível Não ter mineração? É É possível Que as comunidades Não queiram Que o seu território Seja explorado Por mineradoras? Sim É possível É possível Ter outra forma De desenvolvimento? Sim É possível Então Não é a mineração A única oportunidade Ou a única alternativa De todas as discussões Que eu acompanho De mineração O que mais me traz impacto? Primeiro O assassinato A gente tem mineradoras Que matam as pessoas E o segundo É a morte Do modo de vida A mineradora Chega Ela destrói O modo de viver Das nossas comunidades Ela semeia Uma discórdia estrutural Nas comunidades Ela impossibilita Que a agricultura familiar E outras formas De geração De renda Existam E ela faz um processo Que ele é absurdo Então é fundamental Que a gente persista Essa audiência Subsidiou A elaboração De vários requerimentos Nós chamaríamos As nossas atividades De encaminhamentos Um encaminhamento Do que será feito E aí nós votaremos Em reunião Ordinária Aqui da comissão Faremos a entrega De todo esse material Essa devolutiva As lideranças Que aqui estiveram Entregaremos Para vocês De modo a continuar Agora o que é importante É dar sequência Então este momento Aqui não foi um evento Aqui foi um processo Importante De discussão De luta Das questões Que nós trouxemos aqui Da nossa serra Da nossa agricultura Do nosso modo de vida Quantas vezes Forem necessárias Nós discutiremos Esse assunto aqui E quantas vezes Forem necessárias Nós estaremos Nos territórios Também fazendo A defesa Desse modo de vida Aliás A defesa Da vida Porque a mineradora É o contrário Disso A mineração É a morte Então acho que É uma tarefa Muito importante Acho que a mesa Presidente cumpriu Uma tarefa Da diversidade Veio o vereador Que representa A comunidade Veio o movimento Humã Que é um movimento Importantíssimo Porque a primeira coisa Que eles fazem Quando eles querem Fazer a mineração É criminalizar Os movimentos organizados É criminalizar Os movimentos sociais Fazendo com que Os movimentos sociais Não pudessem ter atuação Que tem o direito legítimo De terem Moradores Moradora Que representou Belisário Presente aqui A nossa igreja Essa igreja Que defende a vida A vida Essa vida Esse modo de vida Que nós estamos Conversando aqui Que não é O modo de vida Que a mineradora Defende Acho que eu disse De todos nós A agricultura familiar Essa agricultura familiar Que tem que ser protegida Pela cidade A cidade tem que aprender A proteger A agricultura familiar Porque se a cidade Se vocês não plantam A gente não janta Não almoça Não toma café Não faz nada O refrão todo É exatamente esse Então acho que a gente Cumpriu essa importante tarefa Eu queria convidar ao final Depois que o presidente Encerrar os trabalhos Que nós possamos fazer Uma foto coletiva Com todos os cartazes Para que a gente faça Esse momento aqui De memória Desse processo Nesse momento de luta Que nós estamos fazendo aqui Me permitam Agradecer aos vereadores Na pessoa do Jair Que de fato aconteceu Do jeitinho Que eu comentei A gente conversando Depois Porque o André Disse uma coisa importante A gente entende Quando a gente conhece Tem que estar lá No território Conversando Discutindo Isso também é um papel Importante Para quem quer Fazer representação Então eu deixo aqui Um forte abraço de luta Agradeço ao deputado Betão Que presidiu Junto com a deputada Leninha Os trabalhos dessa tarde Que foi muito importante Desejo a vocês Um bom retorno Uma viagem tranquila Abençoada Para que nós possamos Fazer tantas outras Em defesa Da nossa Em defesa da vida Porque eu acho Que essa é a síntese Do que nós estamos fazendo aqui Da defesa da vida E a defesa De uma vida com dignidade E isso não casa Com mineração Porque não há dignidade No que as mineradoras Nos propõem Então um forte abraço de luta Contem com o nosso mandato Para continuar fazendo Todo esse processo de luta Que é necessário Contem com o nosso mandato E com outros mandatos Como os que aqui Estão ou estiveram E outros que não estão Por acúmulo de tarefas Só me permita Fazer essa correção Betão Aqui o nosso bloco Tem feito muitas agendas de luta Então a ausência De algum outro deputado Do bloco Do nosso Ou do próprio partido Dos trabalhadores Não quer dizer Que não tem compromisso Com essa luta É porque a gente está Se dividindo em muitas frentes Porque é o que o André disse São muitas frentes de batalha E aqui no parlamento Nós não somos tantos Quanto deveríamos Por isso que representatividade No parlamento importa Vocês resolvam isso Na próxima eleição Trazendo mais gente Para fazer luta Em enfrentamento Como precisa ser feito Da palavra do prefeito É isso Cada um tem o seu lugar De representatividade A beleza desse momento Não foi A fala dele distorou Daqui desse processo Que nós estamos construindo A beleza São os relatos Que foram trazidos aqui Da vida concreta das pessoas Vamos ficar com isso Porque senão A gente cai na armadilha De se referenciar Foram 17 falas Do plenário Fora todas as falas Aqui da mesa Aí a gente se referencia Em uma Não, a gente tem que se referenciar Na fala do Guilherme Na fala do João Geraldo Na fala do Freijo Wander Da Leny Da Maria das Graças Da Josina Do Edivaldo Do Leleco Do Reinaldo Da Cristina Da Silvana Da Lucimar Essas pessoas Que fizeram falas belíssimas E que são a nossa referência De luta É por elas E por todos nós Que estamos fazendo Todas as lutas Obrigada, presidente Forte abraço Muito obrigado Deputada Beatriz Acho que é importante Ressaltar aqui Enquanto estava Essa audiência Estavam correndo Mais três ou quatro audiências Que pessoas Ao mesmo tempo Inclusive dos camelôs De contagem Absolutamente lotadas Ali numa auditória E os nossos deputados Ali do nosso bloco Revezando nessas audiências Ainda para dar a informação correta O ato pela restatização da Vale Amanhã às 13 horas Com saída do letreiro de Brumadinho Até o estacionamento Baseado no projeto de lei Do deputado federal Rogério Correia Que apresentou o projeto Que seja feito um plebiscito Sobre a questão da restatização Esse ato é dia 25 Sexta-feira agora De outubro Eu vou passar a palavra Então para o Jean Para a gente poder Depois encerrar aqui Rapidamente Betão e todo mundo A gente Quando eu pedi a palavra Algumas pessoas me procuraram Querendo falar mais Que eu pudesse Vocalizar aqui Outras Observações Mas eu acho pessoal Que é como a deputada Beatriz Colocou Isso é um processo Não se encerra aqui Então Fica aí o convite Para que a gente Lá no território Realize mais espaços como esse Que a gente possa Inclusive Ir para a porta do fórum Cobrar a anulação Da licença ambiental Que a gente possa Continuar com essa motivação Ia fazer um agradecimento As pessoas Mas não vou fazer agradecimento A participação das pessoas Porque a gente não agradece Essa luta é de vocês É nossa Não temos que agradecer vocês Por estar aqui Mas eu queria agradecer Pela lição A comissão de enfrentamento A mineração na Serra do Brigadeiro E rapidamente Os dois ônibus Não couberam Tivemos que pôr mais carros E quem tinha carro Colocou carro para poder vir Então Essa lição De otimismo De força De disposição Para lutar Que vocês dão para nós Que estamos reunindo Dia a dia na comissão Acho que Agradecer por essa lição Agradecer pessoal Aos deputados E as deputadas Leninha Beatriz Betão E André Que estiveram aqui presentes São também Os companheiros E companheiras de luta De dia a dia Da nossa região Muitos de nós aqui Temos acompanhado Os mandatos deles E construído Junto Mas a gente queria agradecer De forma especial A deputada Beatriz Serqueira Que foi quem apresentou Esse requerimento Atendendo Esse nosso apelo Apresentou Esse requerimento E Foi quem também garantiu As condições Para que a gente chegasse aqui Tantas pessoas assim Então De modo especial Esse agradecimento Viu Beatriz E fica um convite também Para que a gente Como continuidade Desse processo Possa também Estar realizando Ações Lá no território Com a sua presença Com a presença do mandato Que já está acompanhando O mandato Tem acompanhado firmemente Principalmente A questão da mineração De magnetita Em Teixeiras Pedra do Anta Que a gente citou aqui Mas que a gente possa também Contar com essa visita E essa presença De vocês lá Deputado Betão Que também já tem acompanhado Através da sua assessoria Deputado André Quintão Que também A assessoria É uma das mais presentes Na comissão de enfrentamento A mineração E aí Desse agradecimento A gente queria Fazer uma entrega Simbólica Desse livro Diferentes formas De dizer não O que a gente mais disse Aqui hoje Foi não Então essas diferentes Formas de dizer não A mineração Porque quando a gente Fala de agricultura familiar É um não Que a gente está dizendo Quando a gente fala De água É um não Que a gente está dizendo Então Que a gente possa Deixar com vocês Essa lembrança E que um Possa ser entregue Para a deputada Leninha Que não está presente E para a deputada Beatriz De forma especial A gente queria também Deixar esse aqui Da mineração Vem aí agora Para agradecer O carinho E o apoio na luta Ok? Obrigado pessoal Obrigado Jean Meus amigos Meus amigos Vou cumprir uma formalidade Aqui agora Regimental Para a gente poder encerrar Está bom? Aí depois a gente vai Para as fotos Então Cumprindo a finalidade Da reunião A presidência agradece A presença de todos Convoca os membros Para a próxima reunião ordinária Determina a lavratura Da ata E encerra os trabalhos Está encerrado os trabalhos Obrigado Nós vamos tirar a foto Tem música Então Só está encerrado Não 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 Não